Não vou fazer nada. Olá meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo. Desta vez num formato completamente diferente. Me tive numa aventura meio louca. Estou aqui a fazer um podcast com os meus amigos Hugo e Flávio. E vamos começar a fazer este podcast talvez 15 em 15 dias. Vou convidar o pessoal da pesca. O pessoal que vocês vão gostar de ouvir. E ao fim o que a gente vai estar aqui é fazer conversas de pesca. Eu notei sempre, todos nós sabemos que o pessoal gosta de conversas de loja de pesca. E é mais ou menos essa a ideia. A gente vai estar com uma conversa descontraída. Não há perguntas, não há nada combinado. Vamos ver umas olas. Aliás, todo o pessoal que vem aqui é pago para estar aqui no podcast. Quer já ver? Umas cervejinhas, olha. Umas cervejas. Para mim é esta, não é? Mas o... Aquilo ali, o Hugo, gosta. Trabalha mais caro. Tem que ser super bom. Grande. E o Flávio quando bebe cerveja bebe aguinha. Mas pronto, todos os convidados que vocês vão ver neste podcast vão pagar a toda a gente com termossos. Termossos, amendoins e cerveja. E a malta vai estar aqui na conversa, na boa. Ao fim e ao cabo, somos amigos na conversa. E vai ser só assim. Pronto, a malta está aqui na conversa. Não temos temas nenhums. E vou começar então por apresentar aqui o meu amigo Hugo Pernicha, que é um gajo que trabalha em segurança informática, porque a malta gosta de saber o que é que eles fazem, não é? E eu trouxe logo estes dois amigos. São amigos que vocês já viram nos vídeos a pescar comigo. E são amigos muito especiais, por isso estão aqui no primeiro podcast. E vamos ver as mentiras que eles lhes vão contar. Estamos aos dados de laboratório, não é? Já, são as cobeias. Aqui o meu amigo Flávio, farmacêutico. Ah, por falar em farmacêutico, o meu amigo Flávio trouxe testes de Covid. Não temos aqui provas? Estão, estão. Antes que apareça aí alguém a dizer Ah, estão sem máscaras e tal. Não, ele chegou aqui e enfiou-nos. Penetrou bem fundo cada um de nós. Calma, pá. Não foi? Ok. E estamos todos testados, ninguém tem Covid. E podemos ver umas olas na boa e ficar aqui um bocadinho na conversa. Então, eu vou começar por perguntar aqui estes dois mentirosos, porque eles agora estão assim meio tímidos, não é? Que eu não quero andar, isso não é para andar a fazer perguntas, mas como eles estão assim meio tímidos, os gajos disseram uma semana passada aqui em Oscar a Paus e não sei porquê começaram por ir espreitar para ir a Oscar a Paus na última pescaria que nós fizemos de chargos. Começaram por ir lá a espreitar. E foram pescar Oscar a Paus a meio do dia. Calma. Estás a descontextualizar a coisa. Então, conta lá a gente depois. Então é assim, nós tínhamos falado de ir Oscar a Paus. Nós já o ano passado fomos Oscar a Paus uma ou duas vezes e correu bem e divertimos, estamos na conversa. E decidimos ir Oscar a Paus ontem, ontem que foi sábado, foi quando fomos Oscar a Paus. E chegámos lá a seguir o almoço. Chega mais para trás. Ok, desculpa. Oscar a Paus, normalmente é à noite que se pesca. Mas nós tínhamos tempo livre. Pai, fomos logo a seguir o almoço e até fomos ver o mar. Naquela do... Pá, se der para pescar uns charcos, pescamos. Se não der para pescar uns charcos, esperamos um bocado de tempo e vamos ao Carapau. Pá, o mar estava a chamar e nós descemos e fomos ao sarco. Fomos logo no instinto. Sim. Não tens nada a dizer em tua defesa. É verdade, é sim senhora. Eu ia pelo caminho porque estava a sair do trabalho. Entretanto, o meu amigo disse-me que epá, estou aqui a ver o mar e acho que o mar nos está a chamar para fazer outra coisa. Eu disse, estou embora, já que estás a ver, vamos ver o que é que se passa lá. E entretanto, acabamos por começar a descer e pronto, em vez de apanharmos uns carapaus, fomos a apanhar uns charcos e depois estávamos na ideia de ir ver se apanhávamos também uns carapaus, só que depois estava um bocadinho de vento e acabamos por desistir da ideia dos carapaus e acho que foi a aposta melhor que nós fizemos foi ter ido aos charcos em vez de ir aos carapaus. Estava vento? Para o final da tarde levantou-se um bocadinho o vento e para fazer a pesca aos carapaus se calhar estava um bocadinho difícil. Havia ali duas coisas. Nós quando escolhíamos ir para o sarco, quando optávamos ir para o sarco, fomos para um tipo de pesqueiro que não era muito adequado para o carapaus. Se andássemos para ir 200 metros para o lado, demorámos maior que aquilo, o terreno é lixado, conseguíamos ir para um sítio de carapaus. O problema é que para sair desse pesqueiro à noite, o risco estava para lá do aceitável. O que quer dizer que quando vocês desceram, já sabiam que iam subir de dia. Exato. Estava até fingindo a boca, está a verdade? Não, quando nós descemos, fizemos a aposta do sarco. E é por isso é que descemos para ali. Depois vimos lá um sítio que a coisa se calhar até se compunha, mas acho que acabámos por fazer a melhor opção. Se fosse ao carapaus, de certeza que eles estavam lá, tanto que eu apanhei um carapaus. Sim, exatamente. Um bom de um carapaus. Sim, já no fim. Já no fim, já estava o saldo a baixar. Sim, para o final da pesca, sim. Mas foi uma tarde bem passada. Sim, sem dúvida alguma. O que é que apanhas, Flávio? Ainda apanhámos ali uns charguitos. Eu confesso que já não, devido à situação do Covid, a última pesca que tinha feito foi em novembro e depois de novembro para cá estivemos em confinamento e já não foi possível ir mais vezes à pesca. E quando fomos ali, depois, quando chemos para o pescar e começamos a pescar, estava um bocadinho enforrejado, diga-se de passagem, ali com alguns pormenores até acertarmos a coisa e o Hugo até teve já uma quantidade de sargos bastante boa e eu ainda tirei ali alguns sargos, mas o Hugo, naquele dia, é que foi o campeão. Também é diferente, não é? Tu vais à pesca... Também não estávamos em competição. Não, não estávamos em competição, mas a questão é a possibilidade que eu tenho de ir à pesca face ao Hugo, que tem a possibilidade de conseguir conciliar os dias supostamente podem ser mais favoráveis para ele mediante as condições que vai encontrar e eu, mediante as minhas folgas face ao trabalho, vou à pesca, a única hipótese que eu tenho é ir ali e vou... Sempre ao fim de semana, não? Ao fim de semana e também durante as minhas folgas. Eu não posso estar a alterar folgas porque hoje é melhor ou amanhã é melhor, porque também tenho outros colegas meus que também têm folgas e também têm a vida deles e eu tenho as oportunidades que eu tenho de ir sempre que posso ir, vou com as condições que encontrar e tenho que me adaptar àquilo que é aquilo que eu encontro. Depois tenho que me adaptar mediante isso. E depois ou temos sucesso ou não temos sucesso. Uns dias temos mais, outros dias temos menos, mas isso faz parte da vida de quem vai à pesca e quem vai já tem que estar preparado para esse tipo de coisas. E o que tu passas é o que a maioria da malta passa, não é? Exatamente. A malta só tem um dia de folga, não pode escolher os dias. Era isso que eu estava a dizer em relação ao Hugo, a diferença de, pronto, quando tem a possibilidade de escolher aqueles dias que supostamente podem ser mais favoráveis em relação a mim, isso aí pode marcar uma diferença na escolha do pesqueiro, na interpretação e para onde é que vão dir. Escolhes os melhores dias, mais ou menos. Escolhes os melhores dias, ou seja, basicamente, e consegues conciliar o teu trabalho a organizar as coisas, é pá, amanhã ou depois vai estar melhor, vou fazer isto ou aquilo para compensar o dia que eu não vou estar amanhã. e conseguem organizar a coisa. Eu não, se eu tiver folga hoje tenho que ir mediante as folgas e as condições que houver é aquilo que eu tenho que fazer e depois vamos ver qual é a sorte. Por um lado é bom porque isso aconteceu comigo durante muitos anos e foi o que me obrigou também a ter que me adaptar ao estado do tempo, só podia, por exemplo, ao domingo, só tinha folga ao domingo, estava a mar completamente de chão ou estava a mar de 6 metros, eu ia à pesca. Eu faço isso, eu tento ir à pesca sempre que me é possível e pá, esteja vento, esteja... Anhas de irmãos e mal. Já cheguei a ir aos carapaus com uma ortada que não cabe na cabeça de ninguém, ter que pôr no pesqueiro alto e apanhar a meia dúzia deles e aprender com o erro. Mas o facto de ir à pesca em dias, pá, que é quando é possível, quando é possível ter horário para ir ou quando é chegar ao fim de semana ou a alturas de um dia ou dois de férias para ir à pesca, pá, mas há muitas vezes que vou quando eu sei que a partida não é o dia ideal para apanhar peixe. Mas o facto de ir em dias de vento, o facto de ir em dias que está mar a mais ou mar a menos, obriga-me a adaptar-me. Sim, e nós acabamos por comentar isso, porque havia, desde enquanto ali, um pormenor ou outro que às vezes pode estar a falhar e era o que eu estava a dizer, mas se nós formos sempre nos dias que supostamente estão bons, que são os dias bons e por aí fora, nós nunca vamos evoluir como pescador, porque se tu, se fores sempre nos dias que supostamente são bons, vais, teoricamente, vais ter as coisas sempre a teu favor. Se fores, depois se houver um dia ou outro que o dia não está tão bom, chegas lá, não te consegues adaptar, porque as condições daquele dia já não eram assim, ou seja, então se a gente for uns dias bons e outros dias maus, consegues-te sempre adaptar, há sempre ali uma situação ou outra que faz, é aí que tu vais evoluir, mas como qualquer pessoa calcula, o bom bom, nunca há um dia bom, especificamente bom, quem faz as coisas boas somos nós, temos de facilitar o trabalho para que tenhamos sucesso na jornada que vamos fazer, mas há dias que é possível, dias não é possível, mas isso faz parte de quem vai à pesca, uns dias apanha mais, outros dias apanha menos e por isso. Uma coisa que eu reparei é que, e já tinha reparado nisso, eu comentei contigo e acho que também comentei com o Manel, que eu reparei que faz muita diferença ao tempo que estamos efetivamente a pescar. Mas isso é que estás a falar da prática. Da prática. Do calmo, não é? estás treinado. Por exemplo, eu recordo, sei lá, das primeiras vezes que eu e tu fomos à pesca, facilmente, tu estavas com a pesca dentro de água três a quatro vezes mais tempo do que eu. Porque eu estava sempre com tudo enrolado ou a refazer estrago ou a empatar anzóis a demorar mais tempo tudo isso. Também comentaste isso, comido. E uma coisa que eu fiz, me obriguei a fazer foi, por exemplo, às vezes em casa, estava a trabalhar, estou a ler documentos, coisas assim, estava a fazer nós. A ganhar mecânica e a fazer nós. E a brincar, a brincar, em vez de estar dois ou três minutos a empatar um zool, sequer são 20 ou 30 segundos. E se tu assomas isso numa jornada de pesca, são mais de 15 minutos que estás com a pesca dentro de água. Sim, sem dúvida. Isso aí acaba por marcar sempre a diferença, porque eu por acaso até tenho o hábito de, quando vou à pesca, eu por vezes faço as coisas quando lá chego. Mas certas e determinadas vezes já levo alguns estralhos feitos, porque se a coisa estiver a correr bem e eu não quiser estar ali a perder tempo a empatar um azolo ou qualquer coisa do género, tenho logo ali um estralho logo ali ao jeito para, se eu estiver, por exemplo, a inundar e não posso estar a perder tempo porque o peixe se mexeu a empatar um azolo e às vezes tenho as mãos todas gorduradas de sardinha, troco logo o estralho e meto-me logo a pescar novamente porque aquilo, às vezes o engoto tem ali o seu período de ação e depois acaba por perder o efeito dele e eu para não estar a perder tempo troco logo o estralho e já levo as coisas feitas de casa. Por causa disso que o Hugo está a dizer, que às vezes para não estar a perder tanto tempo e isso assim, faz logo as coisas em casa e isso às vezes também marca um bocado a minha pressa. um gajo depois já saber minimamente o que é que está a fazer, vai para a pesca sabe minimamente o que está a fazer, depois de chegar a essa fase faz toda a diferença, o tempo, tu estás efetivamente à pesca e o tempo que não estás, o tempo que perdes e depois mais à frente tu sabes, por exemplo, mesmo dois tipos já com bastante experiência, tu até aproveitares às vezes o intervalo entre os sets, por exemplo, eu vou iscar agora porque agora não está bom, não é? Não está, vou iscar agora para pescar e depois aproveitar o tempo é bem importante e eu noto isso, se for com uma pessoa com menos experiência, perder um monte de tempo às vezes, porque já estou naquele ritmo e agora era a oportunidade e agora é menos um, menos outro, porque o tipo está lá atrás a empatar o zol, porque o tipo está lá a olhar para um peixe e faz boa a diferença. Faz toda a diferença. Por exemplo, pescar quando há muitas algas, escolher o momento em que lançamos a pesca faz toda a diferença, toda, 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 toda. A diferença é entre estarmos 20 minutos com uma boia dentro de água a pensar que estamos a pescar ou então estarmos 30 segundos e tirar um peixe. É literalmente isso. Tens que apanhar ali aquele ponto que ela anda ali no meio das algas e não é agarrada, não é? Não é fácil descodificar-me, se é, lá está, com a prática, o curso tem muito apoio nisso, mas a prática não é só tirar o curso. Eles são os dois alunos, eram alunos, agora são amigos e somos sempre alunos e eu também, mas têm o conhecimento, depois tens de ter o conhecimento e depois tens de pôr em prática. No caso, o Hugo tem mais disponibilidade, mete mais em prática, o Flávio tem menos, mete menos. e nota-se, não é? Porque lá estão aquelas coisas, tu tens a teoria, tu sabes tudo o que tens de fazer, mas depois levas mais tempo a fazer as coisas, é normal. A pessoa que vai menos vezes não está tanto no ritmo, leva mais tempo a fazer as coisas, a dizer, puxar o peixe, a escada, tudo, não é? Isso aí é uma grande diferença. Eu próprio comentei isso com o Hugo, que nem sempre tem a possibilidade de ir e nota-se porque aqui há alguns tempos atrás, talvez um, dois anos atrás em que viajava muito face ao trabalho e eu notei a diferença dele que a evolução que ele teve durante o período que eu conheci o Hugo há dois anos, dois, três anos atrás. Há uns três. Há uns três. Foi quando fomos à Galiza? Tipo, na altura estavas a estar com ele, não era? Não, dava-te na boca. Dava-te na boca? Porque eu na Galiza só apanhei budiões. E tu notaste quando ele deixou de trabalhar e começou a margar em calão? É, deixou de trabalhar, não. Comecei a insistir mais na pesca, a expor mais a situações diferentes para me ganhar. Eu notei a diferença que eu até comentei isso com ele porque ele, devido à situação que depois começou a trabalhar mais a partir de casa e a partir do momento em que, que era isso que estávamos a falar, conseguimos ir mais vezes à pesca porque tem mais disponibilidade, eu notei a diferença e, aliás, eu comentei isso com ele e também comentei com o Gonçalo que disse-lhe a ele que notava a diferença a partir do momento em que ele começou a ter mais jornadas de pesca a prática, notou-se a diferença na prática dele em certas e determinadas coisas, notou-se a evolução dele como pescador porque evoluiu, nota-se claramente que eu estive a pescar com ele e eu não escondi isso dele, disse-lhe logo a ele que o tempo que ele foi, às vezes há certos pernosos que nós quando fomos agora na quarta-feira, quarta-feira, quinta-feira, não, não sexta-feira não, foi sábado que nós fomos? foi sábado foi sábado foi no sábado, sim, 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 exato quarta-feira foi da outra vez na semana que eu fui com o Manão ah, ok, e eu entretanto quando falei com ele disse-lhe logo a ele que ele estava muito bem e nota-se logo a diferença isso marca todas as pessoas que vão com alguma regularidade nota-se a diferença logo das pessoas que vão uma vez por mês e aí depois também há outra coisa que é ah, quando sempre está bom não, não é quando está bom porque uma pessoa quando vai uma vez por mês a probabilidade de não apanhar peixe é muito grande do que a pessoa que vai uma vez por semana ou duas, duas, três vezes ali num espaço de duas semanas a probabilidade de sucesso é muito maior do que uma pessoa que vai uma vez por mês ou só quando o tempo está assim mais ou menos bom isso aí os resultados nunca vão aparecer como é óbvio e mesmo tivesses a mesma probabilidade tipo em três vezes há uma campanha de peixe se tu fores uma vez ou duas por semana isso passa-nos tanto não te custa tanto agora se vais uma vez por mês e em três vezes só uma campanha você passa-nos mas aí é aquilo que estávamos a falar há pouco é expormos primeiro estamos dispostos a treinar e a praticar que foi o que eu fiz apanho muitas grados porque em dias sem condições mas em dias em que me obrigava a ter que me adaptar a ter que mudar as pescas a tentar entender o que é que se passava tentar pôr em prática aquilo que está no curso e a tentar melhorar pá seja fosse sábados à tarde fosse domingos à tarde fosse me ter férias muitas vezes folgas feriados é pá quando podia ir depois chegas muitas vezes aos sítios que está muita gente a pescar e acabas por ter escolher sítios menos com menos condições mas isso também puxa por ti sim era isso estamos a falar e tudo isso junto acho que é algo que me tem feito melhorar enquanto pescador não me considero grande pescador era isso que estávamos a falar da situação de se fores só quando os dias supostamente favoráveis estão a teu favor nunca vamos dizer que era isso tudo que a gente é fácil é a mesma coisa que ires todos os dias comer um frango num churrasco ao restaurante está pronto está bom é sempre a mesma coisa é sempre a mesma coisa e isso aconteceu eu já comentei isso diversas vezes com o Manel eu antes de adquirir o curso dos segredos de pesca eu pouco mais de empatar um anzolo sabia mesmo assim e quando ia para a pesca ia para ali porque achava que estava bom e pronto e punha-me a pescar ali e se eu hoje sei aquilo que sei é que se eu aprendi aquilo que aprendi é graças ao Manel e fomos desenvolvendo acabamos por desenvolver essa amizade e se eu sei aquilo que sei hoje aquilo que eu aprendi basicamente os resultados que eu tenho não me conseguiu dizer é graças a ele porque foi ele que me ensinou e ainda me ensina porque de vez em quando estou na pesca e há certas determinadas situações que estão-me a acontecer e eu às vezes não estou a conseguir resolver a situação e ele ajuda menor aliás não me ajuda a mim como também ajuda todos os colegas a quem dá suporte no canal mas há uma história engraçada que eu era para supostamente ir um dia contigo à pesca e depois acabamos por não ir foi num dia que tu depois acabaste por ir à pesca com o teu irmão e que até que tinhas o jipe acabaste por avariar o jipe isto foi o ano talvez em final de novembro ou dezembro já nem me lembro lembro-me vagamente qualquer coisa e o teu jipe parou não sei onde porque avariou a correia e depois foste à pesca com o teu irmão e depois conheces já vou comer irmão se eu não fosse comer irmão também tinha-me dito e depois vinhas comigo e eu acabei por ir sozinho lá para os lados de Tunis andei lá a dar-me as voltas procurei em vários sítios e estavam os pesqueiros ocupados por todo o lado e entretanto até nesse dia até acabei por fazer uma pesca mais ou menos engraçada uma grande pesca uma grande pesca e depois mandei-te as fotografias e tu disseste assim para mim estás a ver foste sozinho e fizeste uma pesca melhor que o mestre lembras-te? acho que apanhaste-te mais do que eu do que o meu irmão acho eu sei que foi uma grande pesca pronto e aquilo aconteceu mas lá está e eu sei que a maré era a uma da tarde e eu fui para a pesca às nove da manhã e andei à procura de vários pesqueiros estava tudo ocupado uns até melhores do que outros mas estavam lá pessoas e eu não queria estar a incomodá-los fui embora dali queria estar sozinho fui para o outro lado e consegui ter sucesso e pronto e lá está a situação da adaptação e num dia que eu até pensava depois de começar a pescar pensei pronto vou dar mais uma grata para casa e felizmente consegui ter resultados as gratas pesam mais a subir a falésia do que com o peixe mas é que é assim o pessoal desanima porque não leva peixe para casa mas é que o facto de eu não apanhar peixe quando venho de cena venho a pensar pelo caminho o que é que correu mal e que isso faz com que nós evoluímos sabes que eu comecei quando comecei a pescar quando comecei a pescar no mar eu comecei a pescar em água doce para aí com 5 ou 6 anos com o time meu mas depois quando pá eu sou do Alentejo quando mudei para aqui para a zona oeste quando decidi começar a pescar no mar é pá levei a cana do achigado estás a ver? eu vou para a iriceira faço um lançamento tudo em peixado fecha a cana vai para casa e depois aí comecei a procurar e foi quando com o curso do Manal e depois casualmente a loja era relativamente perto e depois casualmente pá moramos ao pé um do outro mas aquilo que eu te queria dizer é que é assim quando eu comecei a pescar no mar eu também não fazia eu olhava para o mar e para mim o mar é gigante onde é que anda aqui peixe? para quem não sabe não fazia a mínima ideia um zero e é interessante que o foi através do curso é a fonte número um de informação pelo menos para mim não come os tramoços? um gajo começa a perceber onde é que deve andar o peixe como é que as coisas estão pá mas mesmo assim o que eu comecei a fazer porque eu no início eu perdia muito peixe ou seja o curso já sabia onde é que deveria pescar mais ou menos em que situações mas perdia muito peixe pela falta da prática então alguma coisa que eu fiz foi que comprei a câmera de filmar e filmava-me sempre que fazia as pescas e é interessante que eu começava chegava à casa arrumava as coisitas e ia ver os vídeos pá e começava a ver erros em mim próprio pá e coisas como e eu lembro-me partilhar isso com a malta do grupo do Facebook eu das primeiras vezes que ia à pesca eu desde que um sarco ferrava fosse um sarguito fosse um sarco maior tirava as boas da rata era uma média 10 a 15 segundos para ele estar cá fora fartava-me perder peixe pela brutidade então está ali o peixe é para sair entretanto comecei a perceber onde é que os perdia pá porque não dava folga ao material porque não controlava a situação a batalha com o peixe e o facto de me filmar a mim próprio e começar a ver o que é que eu estava a fazer isso ajudou hoje em dia pá é raro muito raro eu tirar um peixe em menos de 20-30 segundos porque já poupa o material aliás não sei se isso depois vai dar jornada ou não o peixe que eu tirei a semana passada que eu tirei dois grandes que ficaram filmados é pá o estrago a relação na linha nas rochas foi uma barbaridade mas é pá não apertei demasiado porque senão é muito fácil é o que eu estava a dizer verá se o tiras aí era um sítio bueda difícil isso vai da prática porque isso depois já é aquilo já te está a ser perfeito aquilo vai também ter em conta com um vídeo que o Manel tem que é a competência da consciência e o pescador competente consciente isso já vai tu já estás a fazer aquilo de uma forma inconsciente porque aquilo já te sai de uma forma tão natural vai da prática claro tem a ver com isso estás a entender porque eu também fazia um bocado mais ou menos isso como tu estás a dizer ao início de conhecer o Manel fui uma vez à pesca com ele e também houve um sargo que eu tirei e eu também fiz isso muito rápido e puxei o peixe cá para fora e o Manel vira-se para mim e diz assim mas o que é que tu fazes de vida tu és dentista ou não é? e assim não porque eu trabalho numa farmácia e ele diz assim para mim é pá tu puxas o peixe de uma maneira daquilo que cada arrancas os dentes só o peixe pronto isso tem a ver um bocado com a prática eu na altura noto a diferença que eu evolui na altura para agora é completamente diferente o trabalhar o peixe no drago pronto isso tem a ver com a prática são problemas que só os felizardes têm é verdade porque quando eu comecei a aprender não havia esses problemas porque tu até apanhares um bom peixe aprendias porque antes de apanhares um bom sargo tinhas que apanhares lá safios linguados apanhavas todo tipo precarias e é giro que eu vejo que a malta tirou o curso linguade para mim é um dos melhores peixes para comer mas eu noto que a malta como tem a papinha toda feita no curso aprende a teoria sabe o que é que tem a fazer mas depois não tem a prática e depois quando chega aferra um sargo de um quilo e não o sabes tirar acontece porque aprendias muito rápido porque isso no meu tempo quando eu aprendi a malta que aprendeu comigo não acontecia quando te apanhavas um sargo de um quilo estavas farto de saber tirar peixe estavas farto de tirar peixe tiravas pouco ias boenda vezes tiravas budiões a malta agora evolui boi de pressa porque tem o conhecimento mas depois há sempre aquele equilíbrio da prática eu lembro de uma vez de um colega de um curso logo ao princípio comentar pá porque é a malta alguns tem aquela cena vem estudam o curso um boi da vírus estudam aquilo tudo apanham aquela informação toda já percebi então é isto então é aquilo e bora e depois lembras-te do Nuno uma vez eu não quero dizer aqui o nome todo completo não vale a pena dizer quem era a pessoa e ele foi uma vez para a pesca e disse que teve tipo pescou 5 horas teve 4 horas a fazer montagem e depois caiu a bobinho do carrete para um buraco enfim teve 5 horas de pesca em que pescou se calhar 10 minutos porque era tudo embarassado sei lá por exemplo no curso eu não ensino cenas do tipo tu não podes ter a cana ou alto toda direita porque o fio enrola-se não há lá esse tipo de informação está lá informações que fazem a diferença e essas informações tu ganhas com a prática tipo manusear as coisas e depois ele teve estava todo frustrado porque aí a fogo estive à pesca 4 ou 5 horas primeiro embarassou lembro lá da história embarassou isto e depois partiu aquilo e depois embarassou coisas e depois o carrete desmeixou-se tantas horas que eu já perdi na vida quando a boia tudo é rolada na cana as pessoas têm que passar por isso quando não ganhamos essa mecânica e essa prática e às vezes involuntariamente sem querer isso acontece mas já é muito raro se eu há quanto tempo é que eu não perco uma boia mas tens que passar por isso olha, perdi uma boia neste dia perdi uma boia agora quando nós fomos à pesca perdi uma boia mas há muito tempo que eu não a perdia mas também há outra coisa o facto de a pessoa tirar o curso e vai logo e se calhar pensa que assimilou toda a informação e isso não é bem assim porque eu posso dizer que eu desde que tenho o curso de segredos de pesca eu acho que eu acho que vi três vezes seguidas de uma ponta à outra depois acabou aquilo voltei a ver outra vez não foi logo na semana a seguir mas eu vi aquilo várias vezes que é para quase que decorava aquilo que o Manel dizia para para eu ter toda a informação que é para quando vou à pesca não tentar não esquecer dos pormenores daquilo que estava a fazer e mesmo assim falha sempre alguma coisa inclusive agora nesta altura de pandemia nós não podíamos pescar e eu cheguei a dizer ao Manel que estava a ver vídeos do curso quando tinha algum tempinho lá em casa que não tinha assim nada a fazer nada a fazer quer dizer assim que fazemos tinha ali alguns minutos podia estar ali descontraído acabava por fazer um género de uma reciclagem que é para não me esquecer e uma coisa é o que tu vês a primeira vez não é? pois e depois de pôr-se em prática que dives algumas vezes à pesca e tal e vais a rever e depois então isto eu não tinha apanhado a primeira vez e reparar os pormenores não só no curso também nos vídeos que tu tens no canal youtube há lá pormenores com a pessoa que depois saber o que é que está a fazer há uma pergunta muito difícil que eu às vezes ouço os colegas a perguntarem eu acho que é uma pergunta muito difícil de responder que é eu estou a sentir o peixe qual é o momento qual é o momento que eu tenho que dar a ferragem acho que há muitas perguntas assim dessa natureza tipo ainda há pouco respondi uma no telegram e eu começo exatamente só que eu começo a pensar qual é o momento certo não há assim aquilo já é já é uma questão de prática tu tens que perceber mais ou menos qual é a altura que há de esferrar o peixe e não é fácil não é fácil isso é aquelas coisas mesmo que não dá pensamento e eu não consigo perceber eu às vezes tento perceber e tu não consegues perceber qual é o momento aquilo é na hora na hora que tu tens que sentir o momento em que o peixe está a picar mais com mais intensidade ou não se for um tico-tico muito leve obviamente tu não vais ferrar porque tu não vais conseguir obviamente para ti não é? pois exato já vai na prática eu lembro que ao princípio era tipo assim que sentia a picar e era na praia comecei a pescar pois exatamente as primeiras ferragens que eu fazia quase que levava com a chumbica na testa as primeiras não foi da última vez que foste à pesca que o sarco saltou dentro de água não mas ainda foi o sarco para lutar saltou parecia um golfinho deu um salto e desforrou durante o salto por acaso foi pena mas ainda estava o sarco ainda estava um bocado longe tu vinhas a arrocar a alta velocidade não é assim eu sentia a pesca ir ao fundo e fui puxar e pensei que estava numa pedra quando faço mais força sinto duas cabeçadas fortes eu como a pesca estava por trás numa pedra tive de fazer mais força tive de lutar contra o peixe para tirar de lá e de repente mesmo não sei quem vai dar o salto fora d'água e fiquei assim pronto e desforrou durante o salto foi mais perto que eu se não tivesse filmado ninguém acreditava mas está a filmar eu meti a fotografia lá no grupo do facebook do sarco fora d'água conseguiste apanhar a cena aquilo foi foram 5 frames uma coisa assim 0,25 segundos uma coisa assim que ficaram a filmar e conseguiste apanhar consegui apanhar pá mas ver se o sarco nunca tinha acontecido um sarco a saltar fora d'água para se desforrar porque ele estava fundo para se desforrar tipo aqueles lá chegando e o salto fora d'água isso acontece mas nunca tinha já com a tainha às vezes tu ferras uma tainha elas podem-te fazer isso mas um sarco ainda por cima um sarco grande em que tu estás a estar com ele ele estava eu tinha um estrago de 3 ou 4 metros a boia estava dentro d'água e de repente aquilo afora acho que parece um peixe a saltar e solta-se que não eram aquelas coisas que fomos sempre a aprender e pá ele ganhou foi mais perto bem fez ele com um bocadinho de sorte encontramos outra vez aqui uns tempos quando ele tiver mais 500 gramas e é essas cenas que fazem a peça ser fixe diferente também essas cenas que vão acontecendo e acabamos por aprender sempre uns com os outros porque é assim isto não é temosia mas cada pescador tem um bocado a sua teoria digamos assim uns dizem de uma maneira outros dizem de outra e isso por vezes acaba por marcar um bocado a diferença da maneira de ser de cada um por exemplo eu posso estar a pescar de uma maneira comente com o Hugo que estou a fazer desta forma ou daquela e ele estamos a pescar da mesma forma mas ele tem uma maneira de fazer certas e determinadas coisas e por vezes se nós comentarmos um com o outro pá porque é que não fazes assim ou experimenta fazer assim ou desta maneira ou desta e às vezes um pequeno pormenor e estamos ali a trabalhar os dois da mesma forma e às vezes há sempre um pequeno pormenor que marca a diferença por exemplo quando fomos à pesca estávamos a pescar e a montagem era semelhante a minha montagem era igual à dele e eu de um momento para o outro perdi lá um chumbo no meio do estralho e eu estava a falar com ele e naquele momento eu não estava a conseguir tirar peixe mas eu ainda não tinha percebido que o tinha perdido e eu de repente começo a falar para ele e ele disse aqui qualquer coisa me está a falhar e eu tive três desferragens seguidas não consegui ferrar o peixe ou seja estava a pescar de uma forma diferente e ele disse ah malandro estás a pescar dessa maneira e tu nem tinhas percebido e eu não tinha percebido que tinha perdido o chumbo quando eu vou ver logo de seguida não sei se te recordas disso logo de seguida eu fiz logo a montagem toda outra vez e começou logo a ferrar e ferrei logo o de sarco logo de seguida logo pormenores foi logo uma coisa interessante também que aconteceu agora quando fomos a última vez foi que a cana que eu estou a usar agora é a Versátil a tua nova cana e o Flávio tem uma cana que é um portente cana um espetáculo que é a Verette mas a diferença na ferragem naquelas condições é assustador como a Versátil é mais leve apesar de ter uma resistência e uma capacidade de lidar com a energia que não está muito longe da Verette em condições normais na ação de ferragem nós somos muito mais rápidos que a Versátil e não é isso é de estreza que aquilo para já estava um bocado de vento como nós dissemos como nós dissemos a aposta inicialmente era para os carpaus e depois o mar também se proporcionou um bocado irmos aos sargos e acabamos na aposta dos sargos a Verette também é muito grande eu também geneticamente não sou uma pessoa muito forte por exemplo comparando com o Hugo ou com o Manel estava vendo a cana é grande e é um bocadinho mais pesada do que a Versátil e é de estreza no momento da ferragem a capacidade de reação por muito que tu tenhas força aquilo me marcou a diferença tanto que eu depois mas é que foi giro porque eu estava a buscar com a Versátil e ele estava com a Verette e nós estávamos relativamente perto um do outro até buscar na mesma zona pá, eu estava era pôr e tirar quase e o Flávio não estava com esse ritmo e entretanto a determinada altura ele me puxou para lá a Verette enrolou o estrago encostou a cana e perguntou-me é pá, posso experimentar a Versátil? eu falei, toma passei a cana para as mãos enquanto eu fui comer deu outra desarmada para tu armar eu fui comer na altura estava com fome passei a cana para as mãos era vê-lo tumba tumba tirou-lhe três peixes e menos nada foi logo é uma diferença e isso por vezes marca marca a diferença ajuda muito do tipo de cana por exemplo a Verette é uma cana provavelmente se tu tiveres a pescar num sítio alto naqueles mares mais rígidos de verão de inverno peço desculpa pá, acaba por se calhar aguentar mais do que propriamente a Versátil é uma cana mais robusta propriamente ação a Verette é uma cana de peão exatamente para o peão e tu numa cana de boia precisas de uma cana mais leve tens que ser mais rápido se calhar a Versátil adequa-se mais para esse tipo a Verette para buscarem a altura para buscarem a altura com uma boia mais pesada num dia de março mais complicado só que o Manel toda a vida andou a pescar com aquela cana e ele faz aquilo de toda a maneira efetiva eu acho que o Manel até com o cabo não conseguia apanhar peixe olha, te tais uma ideia de qualquer dia que tens de ir buscar sem cana só com a linha já pensei quando eu fiz aquela do chinês quando fiz aquela do chinês com a cana do chinês não, mas é assim ele adapta-se com qualquer coisa mas sem cana não, é a desigida não, eu acho que ele agora eu acho que o teu próximo desafio pescar sem isco não também, também faço não, não mas não contasse a afogar eu acho que tu até pescas com o cabo de uma vassoura o teu próximo desafio é melhor do que sem cana é apanhar um peixe com o cabo de uma vassoura também se arranja arranjas ali uma maneira qualquer de meter ali uns passadores enrola o cabo uns passadores vais lançar-te para dentro de água e depois colocar-te uma vassoura tentar apanhar um sarco mas com o carrete? sim, com o carrete o teu próximo desafio é esse vou-te lançar um desafio pau de vassoura com o carrete com o pau de uma vassoura vais tentar apanhar um sarco com o pau de uma vassoura um não mal que fava não vós também as três é pescar para a sopa exatamente apanhar dois ou três charguitos só por um engraçado o Manuel então posso o pau de vassoura posso pôr um porta-carrete posso pôr um carrete e posso pôr um passador na ponta a cana é um pau de vassoura a cana é um pau de vassoura tens de meter um carrete tens de meter os passadores podes meter os passadores se tu quiseres metes lá o porta-carretes e a vara é uma é um pau de vassoura e apanhas um sarco espere posso tirar posso tirar a par atrás da vassoura os pelos ou ela tem que levar os pelos tipo guitarra com o carrete a vara e com os pelos atrás eu tiro-te o chapéu não, não tiras o chapéu isso era demais senão o rapaz queima a cabeça isso é demais olha eu andava com um pau de vassoura tem que ser isso é mau não podes fazer o teu próximo desafio é uma pesca com um pau de vassoura exatamente só falta dizer que tem de ser nas falésias de sagre não olha olha que não é pior do que a cana do chinês não é porque a minha maior dificuldade foi o carrete pois foi o carrete partia-se todos fazia-se todo até no lançamento ele patinava tipo patinava até no lançamento se eu tiver o pau de vassoura não mas com um bom carrete mas com um carrete qualquer um carrete aceitável sim, exatamente exatamente vai ser menos difícil eu acho que eu acho que é o teu próximo aí vão ser o bataporcos vão ser o bataporcos não é que a gente estica é que a gente estica mais a coisa não, não precisas não, calma calma dê mais um qual é? não, pau de vassoura deu uma boa ideia deu uma boa ideia pau de vassoura e 012 não, isso é o Manel abre lá a minha que é chave fenda o Manel faz o que quiser mas eu é a minha sustão acho que é uma sustão eu faço o desafio de ir apanhar o peixe para a sopa com o pau de vassoura exatamente não digo é já já porque agora tenho boeta coisas para fazer está bem mas é um desafio interessante para ti mas eu acredito sim eu acredito sim eu acho que tu apanhas peixe em acho que vai ser mais fácil do que a cana de chinês acredito sim mas pronto estavas a dizer o que me vou a comprar e a fabricar a Versátil foi mesmo isso aquela parte da ferragemina da ferragem é uma cana a verneta é uma cana para o peão é uma cana valente e os pesqueiros onde eu pescava mais frequentemente eram pesqueiros mais para peão pesqueiros mais fundos e eu comecei a pescar a mudar mais pesqueiros a mudar mais de zonas a buscar em sítios diferentes obrigou-me a pescar mais vezes com boia a pescar mais vezes com engodo até para fazer os cursos até para dar as aulas tudo isso e chegou um ponto que eu fui lá naquele super pesqueiro secreto aquele dá para pescar com uma arbueda grande com pesqueiro super raso com uma arbueda grande não importa já sei já sei estava lá pescar arbueda fino com engodo e quando era para afarrar os peixes com uma cana de peão com 6 metros e 30 não sei lá quanto é que ela pesa isso não não tem que ser não pode ser tem que ser uma cana mais leve mas aquela cena também vocês sabem como é que eu sou com o material eu não ligo muito ao material gosto de ter coisas boas porque eu pesco muito vou vai de avisar pesco e gosto de ter coisas boas gosto de ter coisas boas mas não sou aquele tipo de pescador como muitos que não é uma crítica não é como é de ter 10 canas de boia 5 canas de boia eu só tinha 2 e agora tenho 3 não agora tenho 4 porque eu substituí as 2 pela versátil até porque a outra já era boa da antiga e assim quando quer levar um amigo ou assim tenho as canas para emprestar está uma dificuldade grande para quem está a começar na pesca e eu senti isso porque eu só comecei a pescar no mar para aí há 4 anos e é escolher um material que é adequado para mim é muito difícil é pá porque já tive vários tipos de canas já vendi umas tantas a colegas do curso porque para a minha forma de pescar simplesmente não se adequava a verete a verete por exemplo é de columela eu sou muito brusco ter canas que são muito moles muito bombaggonos como tu chamas para mim não funciona como sou muito brusco a linha rola-se depois não nas ponteiras tenho canas mais rígidas a verete dá a daiva que eu tenho a strong acho que é strong flow saltiço saltiço tenho uma dessas de 6 metros que agora vai ficar quando levar amigos ou o meu irmão à pesca é para eles porque a versátil tem a combinação dos dois mundos consegue ser muito direita mas quando está em carga ela já permite controlar o peixe já começa a aceder mais mas foi muito fácil mas é muito difícil mas é muito difícil conseguir encontrar um material adequado quando queres quando queres aprender isso é isso já sabe o que é imagina quando o pessoal ainda nem sabe o que é só consegues ter a perceção também quando já tens algum algumas pescas feitas sem nenhuma dúvida mediante aquilo que tu queres fazer e ir aos sítios para onde tu vais é aí que tu consegues perceber eu notei claramente logo visto que eu troquei de cana e naquele dia e conseguimos e consegui logo pescar de uma forma diferente se eu tivesse pescado naquele dia eu até acho que eu depois vinha para casa a pensar o pesqueiro não era assim até tão longe quanto isso se eu tivesse optado por ter pescado com a cana de 5 metros se calhar até tinha conseguido ali era mal por causa do vento estava muito complicado é difícil tirar o peixe com as pedras à frente com o vento tu tens de conseguir desviar mais a linha das pedras e depois também ao tirar o peixe quando a cana vergava se calhar eles iam roçar muito a pedra e com a cana mais comprida já fica mais a prumo é diferente daquele lado mais à esquerda talvez o 4-5 sim eu ia para o caminho e depois lá está é aquilo que eu estava a dizer eu ia para o caminho e ia a pensar e ia naquilo que tinha no que é que tinha corrido bem e no que é que tinha corrido menos bem e eu cheguei à conclusão fiquei ali um bocadinho na dúvida podia ter experimentado e não experimentei pronto lá está é mais um sítio em que uma pessoa ficou ali com uma experiência e para a próxima vez já pode pensar duas vezes naquilo que vai fazer e pronto é o chamado desvendar das coisas que é mesmo assim a experiência é que manda isso e ficas na dúvida para a próxima vez e de lá voltar para fazer uma pesca e para a próxima vez já vou com outra coisa em atenção é diferente mas lá está isso vai com as quantidades às vezes tu vais vai com a experiência vai com a prática e é assim que todos os dias nós aprendemos porque isto não é uma ciência exata porque hoje está de uma maneira amanhã está de outra temos que desadaptar àquilo que encontramos e às vezes tu estás numa pedra que precisas dos 6 metros como estava a dizer há bocado o que estava a dizer à esquerda já se calhar andava com a de 5 às vezes tu estás num sítio que precisas de uma de 6 e na pedra ao lado basta-te com a de 5 ou se calhar precisas de uma de 7 ou um pau de vassoura ou um pau de vassoura geralmente para mim o pescador de sargos é como eu faço é como eu aconselho é teres duas caninhas para seres versátil e conseguir-se adaptar porque tu nunca sabes às vezes tu estás com ideias de ir para um pesqueiro chegas lá que está ocupado ou o mar não está em condições ou qualquer coisa tens que mudar e tu tens que ter material para conseguir-te adaptar às situações que vais encontrar eu acho que o pescador de sargos é um bocado é interessante porque ao fim e ao cabo porque tu levas um a três de coisas contigo tu tens és quase todo o terreno porque tens que te adaptar a inúmeras situações porque é difícil parece que não é tens que simplificar exatamente parece que não é mas é uma coisa muito difícil teres que fazer por vezes o zingodo teres que teres que prever certas e terminadas coisas jogar com a subida com a descida da maré com a fisionomia do pesqueiro com a direção da vaga do vento e tens que jogar com uma série de fatores para meter as coisas a teu favor é difícil é sempre difícil parece que é uma coisa muito difícil e por vezes não dá duas, três, quatro vezes desanimas é pá é difícil pronto basicamente é muito difícil sabes que me acontece várias vezes estar a falar com amigos e com colegas e estamos na conversa e todos nós falamos das nossas paixões dos nossos hobbies um por tirar fotografias em insetos o outro por cantar de bicicleta fotografias em insetos? sim, é verdade tens que estudar melhor os teus amigos não, é malta extremamente inteligente mas que gosta de pá, tem aquele escape tem aquele hobby tem aquela paixão tirar fotografias em insetos ou a pássaros ou a natureza ou o que for outros que andam de bicicleta ou outros é pá, cada um tem os seus hobbies no meu caso é a pesca é a minha paixão como hobby e quando falo com eles faço pesca eles assim ah, por isso é que tu tens gordo estás aí o dia todo sentado eles teriam o tipo sempre é pá mas quando eu lhes digo olha lá eu fui à pesca e em 5 horas queima em 5000 calorias o pessoal não acredita parece impossível e depois quando eu lhes mostro os ritmos cardíacos durante 5 horas médias 130 e tal é pá é daquelas coisas que lá estás a dizer o pescador de sargos quando tu queres mesmo fazer este tipo de pesca estás em falésias estás a querer afastar um bocado mais das pessoas também eu gosto também de estar um bocado mais longe para limpar a cabeça não é? fugir dos dias inteiros enfiado no computador mas é um desgaste físico absurdo e teres material que te permita lidar com isso também é muito importante acompanhar, não é? é pá se levas material mais mais frágil tu estás no meio das rochas por exemplo, quando nós fomos uma vez que eu escorreguei pá, escorreguei não é nada dramático mas escorreguei e vou meio a cair para trás consegui prender mas a cana bateu em duas pedras ficou ali presa em duas pedras e o material era bom não resistiu resistiu não foi problema nenhum mas se fosse material mais fraco já tinhas partido dois aumentos de uma cana já estavas feito e depois se é material mais pesado é pá fazer aquelas subidas aquelas descidas também sim, material mais pesado ou levar muito material tipo, ah eu quero um carrito mais indicado para isto uma cana mais indicada para aquilo eu vejo que a maioria dos pescadores foca muito no material mas isso é quase nos hobbies todos o pessoal é consumista e foca muito no material e a pesca principalmente a pesca aos chargos a pesca nas rochas tu tens que pensar que vais para o terreno é a mesma coisa que a malta que sei lá que vai lá para a sobrevivência que vai para o mato tu tens que ter coisas práticas tens que ter o menos tens que ter a parte do terreno que ao fim e ao cabo é que faz a maior diferença no resultado não é o material a parte de saberes lidar com o mar saberes adaptar o pesqueiro saberes escolher o pesqueiro tudo isso e se a malta não, eu quero uma cana especial para aqui uma cana especial para ali pá, tu tens que haver uma cena versátil tens que haver uma cena versátil e o que tu levas é o comer tens que ir a comer tens que lutar bastante água tens que estar preparado e ao fim e ao cabo tu vais para o terreno tu vais estar isolado vais estar longe tens que estar preparado para tudo tens que ter o material como é que eu tenho a dizer simplificado tens que simplificar as coisas não vale a pena querer uma ah não eu quero levar uma cana para o peão levo uma cana se quiser buscar mais fino levo o carrete de XPTO depois na prática não consegues entrar no terreno aquilo e usar as coisas sabes que eu por exemplo muitas vezes quando vou à pesca dou por mim a pensar epá eu tenho que tirar traga de dentro da mochila tenho que tirar isto está pesado eu faço de vez em quando por vezes não consigo não, mas eu por exemplo eu não prescindo de levar um colete que flutua não prescindo uma questão de segurança na mochila pá não prescindo de levar um kit primeiro de corres ocupar algum espaço não prescindo de levar chumbadas pá umas 30 gramas outras 20 outras 10 porque não sei o que é que vou encontrar pelo caminho epá estas coisinhas todas somadas quando chegas ao final do dia é uma mochila 10 quilos ou 15 quilos ou mais e tens que subir uma falésia o ano passado quando fomos ao carapau sim eu trouxe 9 quilos de carapau dei para a família fartei-me comer carapaus por acaso gostamos muito lá em casa e subimos tivemos quase uma hora a subir é pá a subir aquilo sabes o que é que é às 2 da manhã para aí que chegámos ao carro era noite de verão não estava frio mas escorrer suor é é é muito é muito bom fisicamente a noite estava muito boa eu nunca mais me esqueço por acaso foi engraçado porque estávamos ao carapau e eu já não me lembro não me recordo muito bem da hora da maré eu lembro-me da minha namorada ter dito assim para mim então diz-me uma coisa então a que horas é que chegas e eu disse assim é pá não sei mara que manda eu disse assim é pá não sei mas eu estou a fazer conta bem se calhar talvez uma da manhã estar em casa sai do pesqueiro à meia-noite uma da manhã estar em casa porque eu acho que a hora da maré era mais ou menos ali por volta das 10 11 da noite e depois fazer mais uma ou duas horas da vazante e tal pá talvez meia-noite e meia uma da manhã sai do pesqueiro era duas da manhã ainda lá estávamos mas estava a correr bem não tínhamos razões para parar tirar carapaus tirar carapaus é daquelas coisas é assim não fomos carapaus para nenhum pontão na realidade para o carapaus que estou com pessoas a dois metros ao lado não faz o meu feitigo muito menos no tema das pandemias e dos covid em que nós estamos e fomos para pesqueiros que malto normalmente durante o dia já não arriscaria muito mas são pescas sem cordas faz relativamente bem o acesso com calma e com uma boa lanterna é pá mas tu chegas a um sítio daqueles em que está ali o mar suavezinho ali a bater está uma lua forte no céu e tu estás ali a tentar apanhar os carapaus e eles a ajudarem e depois é giro que nesse dia eu levei uma lanterna que eu tenho da bicicleta que tem muita potência tem essa porta-chaves mas tem outra que ainda com mais potência os sargos todos dentro da água lembras é pá os sargos tinha lá quando acabámos a pesca quando ele acabou a pesca ele apontou o foco para dentro da água e ele disse assim olha ali a quantidade de sargos o dourado dele o prateado deles acabámos a pesca tudo arrumado e eu pá tinha a lanterna de cabeça então o que é que eu faço lanterna de cabeça no máximo a ponte para a água e ao mesmo tempo a senda da bicicleta então junto à rocha vi as duas ou três sargos a colerem e as mesmo é obrigado e vieram-se embora já estava tudo arrumado já estávamos carregados e nisto escuta quando aponto mais fora da rocha quando aponto para aí cinco dez metros da rocha que é onde estávamos ao carapau aí há tantos olhos a baragarem aquilo era uma coisa é pá era mais do que um céu estrelado era impressionante e nós a pensávamos olha ali a quantidade de carapau galitã e não conseguimos estar a ferrar carapau nenhum engraçado não estava a conseguir? não desculpa nós vimos lá os sargos mas às vezes eventualmente ele ainda havia não tu disseste que não conseguimos ferrar carapau não ferramos foi nenhum sargos desculpa mas mesmo assim o Hugo ainda ferrou um sargo um sargo foi logo ao início foi no início mas quando viemos embora é incrível que eles estavam lá e nós não independentemente de estarmos a pescar o carapau poderíamos eventualmente ter ferrado um sargo mas também estávamos a pescar uma pesca focada para o carapau com uma montagem diferente a localização estávamos a pôr a pesca era diferente mas às vezes podia sair lá um ou outro a gente devíamos e eles não foram lá mas pronto foi giro aqueles mesmo com a luz aquela lanterna aquele que manda 800 lumens ou uma coisa assim eles na boa a comer e eles estaram tipo 10 metros nada não mexeram nada nada continuam a vida deles a comer foi engraçado porque eu a dizer a ela eu provavelmente uma da manhã quero ver se estou em casa eu às duas mas ainda estava na pesquera aquilo era só lançar a isca e tirar a pesca foi espetacular por acaso eu cheguei a casa era 5 da manhã ela no outro dia disse assim quem saia há uma hora já estava em casa aparece em casa há 5 e a partir de lá está é encontrar estratégias ou técnicas para ganhar não estou a falar para ganhares mais tempo de pesca e por exemplo no carapau e vou dizer qual é o isca porque isto já se falou em vários sítios pescar com o carapau com sardinha funciona mas a sardinha para iscar é muito delicada às vezes no lançamento salta o isco é pá bifes de frango bocadinhos pequenininhos de frango é impressionante uma pessoa mete aquilo no anzol que com o mesmo bocado de frango tira 4 ou 5 carapau e eles vão na boa é uma forma de rentabilizar tempo e conseguir estar ali sim sim se tiveres a iscar a fazer escadazinhas de sardinha há um sítio qualquer que tu falaste que uma vez foste à pesca com um amigo e que o vas do Strogonoff uma coisa assim e pescaste sargos sim essa é uma história que eu conto no curso eu tinha um amigo que andava sempre comigo que era o Crocs Dr. Crocs andava sempre comigo à pesca e ele praticamente aprendeu a pescar comigo ele era pescador de desafios e praticamente aprendeu comigo a pescar os sargos e depois como ele andava sempre comigo ganhou aqueles vícios tipo íamos para aquela zona era porque ali é que era bom depois por exemplo pescávamos com carangueja é porque carangueja que era bom e eu ia provando ia tentando provar a ele todas essas coisas ao longo das pescarias primeiro com os iscos e depois com as com as zonas e tinha outra que ele temava muito era a zona era o isco e tinha outra coisa que ele também temava muito mas quando foi ele no isco sim a técnica de pesca se quer que ele não tu no curso eu conto essa história tu no curso contas que é que foste à pesca com um amigo e que não tinhas ou seja sim mas isso é a parte do isco mas estava a ver que lembrava havia outra qualquer que ele temava que eu tive que fazer ver três paradigmas três vícios que os pescadores têm que é o isco que é o pesqueiro e eu fui desmascarando todos esses vícios nele tu no curso o que explicas era que supostamente eras para ir para um sítio mas aquele sítio já não estava bom e o teu colega disse é pá agora não vamos para ali isso foi a parte do mar o parte do mar tiveste que ir mais para baixo e depois foi o isco ainda eu tenho aqui pouco pouco isco é pá mas esse isco é que é bom e agora o isco foi outro dia e no final o resultado ele apanhou quase a mesma quantidade de pesca foi com um isco diferente a gente normalmente íamos com caranguejo pescávamos quase sempre com caranguejo é um isco e era um isco muito prático versátil e bom só que às vezes não é é difícil às vezes deixar caranguejo e não havia caranguejo caranguejo o caranguejo é que é é aquela malta mesmo o caranguejo é que é o caranguejo é que dá agora vamos à peste então pronto faz conta a gente precisava levar normalmente vamos 40 caranguejos para os dois 20 para cada um imagina eu só arranjei tipo 15 então pronto levas tu o caranguejo e eu arranjo outra coisa qualquer levo peito franco só para tu veres que não é em vez de levar sei lá camarão mexilhão não vou levar peito franco para tu veres que não é por causa do isco não é só por causa do isco que tu vais deixar de apanhar peixe para apanhar peixe é uma receita de um bolo tu tens que respeitar tudo e eu levei quando era para ir sair de casa esqueci-me de comprar esqueci-me de comprar peito franco e agora só temos tipo alguns 15 caranguejos ou 20 e agora ó Maria preciso de peito franco olha as preias estrogonofe uma coisa no congelador uma covete de estrogonofe eu levei aquilo ele começou a gozar comigo que caranguejo é que é ele não queria acreditar que eu ia pescar que aquilo não queria acreditar que caranguejo é que era porque ele começou a pescar comigo e eu fazia-lhe a papinha toda e ele ia comigo eu desvendava pesqueiro eu escolhia o pesqueiro eu fazia tudo e ele ia comigo e apanhava peixe só que ele não percebia que era um conjunto de fatores para ele ou era por causa do pesqueiro ou era por causa do isco é o erro da maioria dos pescadores e ele não acreditava que eu ia pescar com o estrogonofe nessa altura ele já estava bem avançado na pesca já sabia pescar ele foi para uma pedra eu fui para outra não me lembro exatamente lembro-me eu acho que ele apanhou mais peixe que eu mas eu apanhei maiores não sei dizer ao certo mas tipo sei lá imagina ele apanhou 18 peixes eu apanhei 15 mas maiores mas não quer dizer necessariamente que tenha sido por causa do isco até porque não estávamos no mesmo sítio estávamos em pedras diferentes pode ter sido por por um monte de fatores percebes mas isso o que aconteceu é que tu consegues colocar a pesca nos sítios mais corretos consegues enganar melhor o peixe entender a forma de enganar melhor o peixe mas ele já não pescava mal nessa altura sim 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 não estou a dizer o contrário mas isso faz faz muita diferença claro às vezes estarmos a pescar e já me aconteceu foi uma boa lição que eu tive contigo uma vez foi estarmos os dois a pescar no mesmo sítio é pá e pesca montagens idênticas e eu estou com a boia um metro mais para o lado do que em relação à dele e pá e eu tirava sei lá bogas tirava de vez em quando uma baile e ele sargalhões sargalhões roubá-los saber o sítio onde se consegue meter e o momento em que se mete a pesca é muito importante para se conseguir fazer uma pesca efetiva é o que eu costumo dizer é uma receita tens respeitado tens de ter tudo tu inventaste a do FLA é o FLA que ainda parece um partido político de Angola é o FLA que eu liso a feição, local e a apresentação esse é o básico é o tripé da pesca mas depois tem muitos fatores tem muitos fatores a gente falha um a pesca é mesmo assim a gente falha um fator a malta tem uma ideia é o isco por exemplo tu estás a pescar aí estás a apanhar peixe se eu não estou todos os pescadores já viram isso oh amigo qual é que é o isco que está a usar? e viram-nos pedir isco é só um fator o mesmo se passou agora neste dia que fomos à pesca um com o outro estávamos a pescar praticamente no mesmo sítio estávamos com a mesma montagem só que lá aquele pormenor do chumbo que me saltou eu ao final de dois a três lançamentos é que me apercebi o que é que tinha acontecido assim que montei aquilo corretamente pronto foi logo voltou ao normal outra vez é as pequenas diferenças o chumbo fez uma diferença drástica sim, claramente depois houve outra que é eu estava com os óculos escuros polarizados que faz uma diferença brutal quando estás a pescar contra o sol o Flávio às vezes perdi a noção onde é que estava a boia pá, é normal leva com o reflexo do sol na água e isso também... por aí vê-se que pescas poucas vezes não, eu por natureza não, não, raramente aliás, eu mesmo por natureza durante o dia raramente uso óculos de sol nunca te habituaste, não é? não me habituo ou seja, eu vou se for sozinho à pesca eu nunca levo óculos de sol eu não uso óculos de sol e agora não consigo é uma questão de hábito é uma questão de hábito eu não que usava quando comecei a usar agora não consigo deixar de usar o outro sol para pescar não consigo eu se for à pesca é das coisas que eu praticamente nem levo atrás de mim é o... mas tens de usar mas tens há dias que não há hipótese não, naquele dia foi literalmente isso aquilo precisamente onde estava a boia era precisamente onde estava o reflexo do sol e eu não consegui vê-lo é assim, se formos a pensar na maior parte da costa portuguesa pá, tu se vais pescar à tarde vais estar com o sol de frente é simples e é o espelho que a água faz, não é? é pá, e a água faz-se aquele espelho e o de vez em quando dizia onde é que tens a boia? assim, está ali está dentro da água está ali para a frente há lá uma altura há lá uma altura que eu até ferrei um sargo sem ver praticamente onde é que estava a boia no momento em que eu estou no momento em que eu estou a levantar um bocado a ponta da cana para ver onde é que estava a boia era no momento em que estava um sargo a ferrar e eu senti o toque e eu ali é que e eu ali é que é que dei o toque com a cana mas nem sequer me apercebi que a boia estava a ir ao fundo por causa da sargo não o ouvias, não é? não o dava a ver e o Hugo dizia-me isso está a ver a tua boia? está ali pá, mas sabes que eu durante não sei durante os primeiros 3 anos 3 anos e meio talvez de pesca não tinha óculos polarizados porquê? porque eu tenho muita miopia e astigmatismo é pá, e teres umas lentes graduadas e polarizadas estamos a falar para isso que há de 600, 700 euros um par de lentes que é muito dinheiro e depois graduadas e polarizadas as escuras, não é? depois é para andar a pesca depois é a pesca com a maresia destrói os tratamentos de todas as lentes e durante muito tempo que não tive e até o que eu acabei por fazer o ano passado foi que comecei a usar lentes de contacto quando vou à pesca e comprei uns óculos de pesca é pá, a diferença é assustadora mas por acaso tem uma coisa interessante que eu já comentei com o Manel que é como eu quando meto as lentes de contacto a distância focal a distância focal ou seja, entre o meu óculos e a lente fica mais reduzida não é? porque a lente dos óculos está aqui a lente de contacto está mais perto dos óculos eu vejo tudo maior quanto a com as lentes de contacto não estou a brincar as minhas mãos no início do óculos para as minhas mãos parecia uma raquete mas se é natural quando tens este tipo de falta de vista quando as minhas mãos aparecerem ali na câmera enquanto tu falas as minhas mãos descascaram ali depois desce a ouvir aquilo no microfone a comer do meu amigo enquanto tu fala estou aqui enquanto tu fala burro rumino as minhas mãos aparecem aí não, mas aconteceu-me nos primeiros tempos que fui com as lentes de contacto eu estar a tirar a sargos e a pensar e a grande mata teu depois quando punho aos óculos essa é uma das razões pelas quais eu este ano decidi a partir deste ano eu sempre levei sargos com a medida para casa sempre mas este ano decidi qualquer sargo que eu levo é da boca não é até ao final da cauda é até onde acaba a carne do sargo tem que ter pelo menos um palmo sim e o meu palmo tem 23 centímetros mas acho que isso é os 22 mais ou menos no meu caso 22, 23 é da ponta da cauda à ponta da boca sim só que eu faço isto é onde há carne do sargo depois a cauda se calhar tem mais de 3 ou 4 sim não leve sargos mais pequenos também se tu leves um sargo mais pequeno que isso já carne é que ele tem para tu comer prontos e as pinhas acho que não vale 15 centímetros é para isto é para isto não é? 15 centímetros não sei se tu tirares a cabeça do peixe e tirares o rabo uma lata de sardinhas uma lata de sardinhas sem mais isso não é absolutamente nada não comes nada por isso também não faz sentido a não ser que vais trazer aquilo só porque o peixe mataste mesmo o peixe que ele sangrou todo e o peixe sou todo mesmo assim mesmo nessas situações prefiro mandar-o para água para alimentar os carangueiros alimentar sim mas também não tem jeito nenhum comer aquilo não tem jeito nenhum os charcos pequenos que você vai agregar se forem muito pequenos ficam secos facilmente depois tem aquelas espinhas laterais são muito chatas de tirar são fininhas quando eles são pequenos é pá mas é mais uma questão de sei lá chamemos de consciência não tens outro pequeno para grelhar vais pôr aquele a grelhar ou lá de um que tem meio que um não é? não tem nada não tem jeito nenhum trazer aquelas carinhas para cá não tem jeito nenhum lembro da primeira vez que fomos almoçar eu com a minha família fomos almoçar lá a tua casa este aqui ah tenho aqui uns vou fazer uns chargos eu olhava para os chargos era com cada mata teu e eu não tem chargos mais pequenos não estes eram os mais pequenos que eu cá tinha e eu os gajos não tinham espinhas tinham ossos não tinha nada de especial iam ser chargos 600 ou 800 para ti hoje é a média quando uma pessoa começa a buscar estás meio não consegues tanto identificar as coisas é normal tirar os peixes mais pequenos mas olha que o meu primeiro sargo primeiro sargo que eu busquei na vida eu não tenho a certeza se já tinha o curso eu lembro-me que já seguiu o teu canal que até fiz um preparado para o mexilhão para o camarão dentro da bimbi lembro-me que fui buscar para a ericeira já quando tinha uma cana que foi a uma grande superfície não vou dizer aqui marcas e disseram esta é a cana ideal para você ir buscar e ao sargo e tal era uma cana de surfcasting não era 2,70 m não é uma de 4 é uma de 4 metros e meio mesmo surfacing e e pá eu fui buscar para ali sem saber o que fazia e sem saber o que fazia metia a boia num sítio onde ninguém vai meter pá da forma como mexe o mar pá o primeiro sargo que eu tirei tinha 800 gramas e até me ia borrando toda a tirar graças que é isto não eu não conhecia essa não sabia dessa foi ali entre foi na zona de da Foz do Lisandro de São Julião por aí pá o primeiro sargo que eu tirei tinha 800 gramas infelizmente isso não se repetia muitas vezes foi difícil voltar a retirar o primeiro foi mas é daquelas coisas que eu cheguei a casa com aquele peixe e a mulher ficou então pá que é isto foste à peixaria mas não é pá e e há uma diferença muito grande dos peixes mais pequenos para os grandes quando vais comer pá não só imagina só eu tenho dois figos a miúda tem 12 ele tem 6 arranjar o peixe para o miúdo se o peixe for o mais pequeno só isso só isso o resto do peixe se arrefece só enquanto eu arranjo aquele peixe por causa das pinhasitas não consegues tirar um lombinho nem tenho a desculpa para mim de levar um peixe mais pequeno que está para a refeição do miúdo não dá isso aí já vai da opinião de cada um e da essência de cada um leva aquilo e pronto não faz assim grande sentido estar a levar um peixe não critico quem leva peixe acima da medida temos acima? até eu escuta temos leis bem ou mal eu não critico quem leva acima da medida mesmo que seja peixe de 15 a 16 centímetros desde que cumpra com a medida com a lei tudo bem agora depois aí já está da consciência de cada um aquilo que eu critico fortemente é tu chegares a pesqueiros que estão no meio do nada é estar tudo imundo é garrafas é linhas é papéis é plásticos é pá isso é que mexe comigo isso é que é realmente mau os tamanhos eu vejo às vezes tipo nas redes sociais amaldamente uma pesca de um peixinho ou outro mais pequeno cai logo 50 gajos é pá também não é bem assim porque tu tens que ver o contexto uma coisa é ser eu aonde você já está a apanhar sarguesas são pessoas que já sabem mais ou menos é uma consciência diferente já pescamos há mais tempo já apanhamos uns peixes outra coisa é uma pessoa que se calhar é a primeira vez que vai pescar ou a segunda ou a terceira que não não sabe quase nada comprou uma cana numa grande superfície e vai para ali e apanha uns sarguinhos pequeninos uns peixinhos e leva todo contente eu já fiz isso toda a gente pá no tempo de que não havia internet não havia redes sociais não havia nada tu vais pescar isso aconteceu comigo tipo apanhas um peixe picha um peixinho cor-de-rosa ficas todo contente e a fogo apanhei um peixe nem sabes quem é aquilo e levas o peixe e depois o pessoal cai em cima desses gajos não sei o que peixe sem medida mas também tem que ver o enquadramento das coisas porque às vezes é uma pessoa que está toda contente sei lá nunca apanhou um peixe na vida apanhas dois ou três peixinhos pequeninos com medida ou sem medida para levares para comer não é nenhum criminoso não nesse sentido cai em cima desses isso também só se faz e assim a partir do momento é que estás a dizer já quando já tens alguma experiência já estás habituado a tirar uma quantidade de peixe não vais que maquijar uma pessoa que é a primeira vez que é a primeira vez é como é óbvio isso é perfeitamente normal num peixe mais pequeno ficas todo contente é o primeiro até porque é o mais normal isso acontecer porque se você não está a fazer a pesca da forma mais correta obviamente que os peixes mais batidos os grandes não vão pegar naquele tipo de pesca porque se calhar também não tens as coisas feitas de tal forma a ponto de apanhar um peixe grande mas lá está é aquilo que eu estava a dizer se for acima da medida tudo bem há essas situações que vocês dizem que tem a ver com a experiência todos passamos por isso é perfeitamente normal eu na minha consciência decidi que não levo peixe que eu o considero pequeno para casa mas é pá outra coisa que eu decidi este ano é deixar sempre os pesqueiros tão ou mais limpos do que os encontrei quando cheguei é pá e custa-me muito trazer lixo para cima que não é lixo meu pois o lixo meu eu carrego para baixo que não é lixo na altura e depois carrego para cima mas trago lixo dos outros já tens o cuidado de não levar coisas que sabes que vais ter que carregar com lixo o teu próprio lixo já tens o cuidado de não dar peso e tudo e depois tens de carregar com os outros mas custa muito é pá tu chegares a sítios e há sítios muito bonitos muito bonitos mesmo com uma paz incrível lá ao pé do mar numa falésia é pá e está tudo sujo é que já custa lá chegar como é que há pessoas que vão para lá ainda mas é perceptível há lixo que fica ali aleijado porque é lixo que vem do mar mas há lixo que a gente percebe claramente que havia alguém que lá esteve e deixou aquilo daquela forma quando tu estás numa rocha a 20 metros de altura em que para chegar lá se quer tivesse que andar com uma corda ou uma coisa assim do tipo e chegas lá e tens carteiras de anzóis e tens plásticos e tens tudo mais é pá isso não é o mar são pessoas que não têm consciência cívica para deixar as coisas em condições é isso eu acho que é de censurar e aliás temos feito isso no grupo facebook acho que mais ou menos a comunidade lá está do curso todos partilham dessa opinião que devemos sim eu acredito que isso está a mudar muito mesmo muito sei lá 20 anos atrás sim levavam garrafas de cerveja e mandavam aquilo lá para não sei aonde deixavam aquilo até panes as caixas do coreano e do casulo largavam aquilo tudo para ali de qualquer forma que depois acabava por se degradar com a água e como aquilo é papelão mas não custa nada meter um saquinho já precisamente para o lixo mesmo até aquilo alguma coisa que tu leves para comer ou o que quer que seja colocas ali dentro do teu saquinho quando chegar dá-se um nó chegas ao carro e dicas no caixote de lixo pronto não custa nada basicamente foi o que nós fizemos sim não custa muito fazer isso eu até estava a comentar com o Flávio imagina estava a empatar um anzol não é? sobra a ponta da linha quando atas eu cortava aquela ponta de linha mando para dentro da alcofa não tenho um saco ali ou lá tenho alcofa vai para dentro da alcofa quando chego a casa tiro aquelas pontas de linha aí vão para o lixo pá as outras coisas maiores imagina mudas um estrago e enrola mete logo num saco que vai para o lixo está resolvido não custa nada mas é antigamente e se calhar ainda hoje ainda acontece muito isso estás a empatar um anzol sebrou uma ponta da linha cortam aquilo e deitam logo de fora é logo a tendência de muita gente é fazer isso isso foi só isso não é? foi só isso quantos e quantos pescadores é que tu chegas lá e tens dezenas e centenas de metros de linha enrolados que já fazem parte do pescador fora o perigo aquilo é lá nas falésias aquelas linhas grossas enfiadas lá na erva acontece muito isso acontece muito isso comigo isso não acontece porque pronto tenho um bocado também cuidado com esse tipo de coisa até porque também o material da pesca que eu tenho está juntamente logo ao saco alguma coisa o lixo coloco logo lá diretamente lá para dentro e depois trago logo quando chegar a casa quando for limpar as coisas da pesca e dar uma arrumação naquilo daquilo tudo de fora tudo junto mas há pessoas mas acho que isso também já faz parte depois de esquecer de cada um pouco o tempo e eu acho que acredito num futuro próximo muita gente já começa a ter esse cuidado até porque assim não me importa nada que haja uma multa pesada quem pelou as pesqueras por mim estão à vontade acho que podem e deveria mesmo haver o eterno problema é a fiscalização como é que as forças de autoridade vão fiscalizar pesqueiros que estão lá longe e que tu paraísa aquele pesqueiro tens que ir o propósito ali e tens que andar a meia hora para cada lado os piores não são esses os piores não são esses se fores ver os de fácil acesso quando são muito mais frequentados são muito mais porcos uma vez deixa-me bem escandalizado e a imagem que a população no geral vê do pescador foi quando começou essa febre das corvinas no Tejo a malta apanhar corvinas 30, 40, 50 quilos de terra com amostras aquele ano foi uma loucura quando apareceu qualquer loja de pesca 90% da faturação eram amostras para as corvinas todas as pessoas que estavam na loja eram comprar aqueles viniis grandes que era uma loucura e a malta eu via conhecia os clientes os amigos tipo um gajo que não pesca nada um gajo que é só pescador de boia nunca corrigou na vida comprava umas amostras levava uma cana qualquer e apanhava uma corvina mas era direto pescadores só pescavam barco não era a pesca deles e alguns com muito pouca experiência comprava umas amostras para cana qualquer e apanhava corvinas aquilo estava uma loucura eu fui passear com as minhas meninas um fim de semana lá para a expo vou lá ver aquilo ver a malta lá a corricar as corvinas e aquilo tem é o pardão é lá do expo e depois tem assim um murinho sei lá com menos de meio metro de altura ali 45 metros assim o murinho que os pescadores estão lá sentados e tal bem aquela porcaria eles usam também eles pescavam mais a corricar à corvina na reponta da maré na maré cheia eles corricavam aquelas corvinas grandes com os vinis grandes de borracha e às vezes para guardar lugar ou para pescar na maré vazia para fazer o resto do tempo e uma cana ao fundo com um choco um bocado de choco grande que não apanhavam tanto mas também se apanhassem corvinas grandes não era a melhor altura era ali na na maré cheia com as amostras mas também iam apanhando ali umas corvinas grandes e depois os gajos punham os chocos em cima da daquele murinho e batiam um troço com uma pedra batiam ali os chocos para ficar macio para iscar aí estás a ver num dia de verão eu ia passear com as minas ali o pardão aquele murinho qualquer turista que chega a Portugal tipo expo tem ali a nossa montra chega ali vou passear a expo ou qualquer coisa aqueles muros no verão com chocos podres espalhados em cima do muro estás a ver imagina vem um turista chega ali senta-se no muro ao sol a ver os gajos a passar as coisas estás a sentar em cima de chocos podres tu nem podias passar ali eu fiquei assim fone a imagem sei lá de um turista que chega a Portugal e vai passear a expo para eles um pescador é aquilo é aqueles tipos que estavam lá e que não corresponde à verdade não corresponde à totalidade dos pescadores é aquilo que tu dizias as coisas têm estado a mudar eu acho que a maioria dos pescadores hoje em dia têm consciência acho que na nossa geração para baixo ainda mais não vai já é bem diferente na nossa geração ainda há sim uns bem bem porcos e morcões capaz de ouvir algas ainda mas pronto já é melhor do que a anterior qualquer passo no sentido de melhorar é um bom passo o facto de estarmos a falar disso agora pode ser que ajude a mudar a consciência espero que sim sim mas tu já veste tu estares num sítio daqueles não pensas antes de fazeres aquela bocadilha que estás a esmagar os choques em cima do não é? pá eu fiquei envergonhado só de estar ali das pessoas a passarem com o cheiro eu não sou pescador tipo eu passei ali tipo eu não sou pescador venho aqui a passar com a minha família e não tenho nada a ver com isso porque ficas envergonhado uma pergunta coisas estranhas que vocês já viram para ir pelas falésias lixo? não não necessariamente coisas mais eu vejo cada vez que vou à pesca vejo coisas estranhas às vezes olho para os pescadores a pescar e vejo cada coisa mais estranha e diz o que é aquele tipo que está ali a fazer estava-me a lembrar de uma vez que fui preparado por umas falésias na zona da roca estava a meio da descida aparecem dois tipos a passear com um cão e começam a falar com o Nico primeiro foi em inglês depois mudaram para espanhol e afinal um deles era português andavam à procura de sítios para fazer alpinismo escalada mesmo juntar alguns pesqueiros há lá sítios de escalada também é giro que uma das vezes que eu fui pescar para lá para começar a olhar para o lado é a zona do qual é o nome daquilo Forte do Espanhaço ele tem uma parede vertical de alguns sei lá 70 metros de altura uma coisa assim lá começa a ver pessoas penduradas no ar em cordas a subirem para ali acima são coisas são coisas giras diferentes mas já vinha já tinha subido vinha com o Carlos com o camaramento subimos já naquela estrada a terra é rebatida e começa a ver assim dois galhos vestidos de militar fardados assim como a marreta e depois no meio da estrada a estrada é rebatida a gente vinha a ver assim dois galhos assim como a marreta assim o que é isto dois galhos tipo militares ali o meu amigo Carlos como trabalha na televisão é um meio onde há muitas orientações chegue só ele diz assim oh aqueles são bichonas sério é oh aqueles são bichonas estavam lá tipo a fazer fotos ou vídeos coisa qualquer ok estavam lá tipo a fazer fotos sei lá vestidos de militar com uma marreta na mão malta a meditar no meio das falésias isso também havia há pouco tempo ali ao pé da praia do Abano quando fomos agora íamos a descer um fogo escalado já estou em estado de composição uma fusca uma pistola uma pistola lá no meio das pedras acharam uma pistola epá estava lá em cima das pedras optei por não mexer naquilo primeiro aquilo primeiro ela já estava meio branca eu não sei se aquilo era tipo alumínio que oxidou já estava a degradar a pistola eu pensei ainda se agarrava naquilo levava para a polícia ou não não é os problemas eu não sei qual era o estado daquilo não sei se representava um perigo para mim ou não optei por não mexer o sítio onde está e a posição onde estava não sai de lá sem ser com alguém mexer não foi o mar não trazia com a marzia aquilo deve ter alguém que tirou lá de cima da falência mandou era a prova do crime aquilo ali vão me livrar da prova estás meio a brincar mas possivelmente é mesmo mal e quem é que vai ali a um sítio daqueles porque aquilo é um sítio difícil certo que a gente andamos ali a subir quem é que vai para ali os malucos da pesca e eu sinceramente até acho até fiquei surpreendido daquilo estar ali em cima em cima de uma pedra não ter entrado pelos braços exatamente mas totalmente escangalhado pá seguramente está ali há meses ou anos já está porque com a marzia e com estar ali perto do mar o salgadice vai o salitro vai comendo vai comendo mas eu pensei pá agarro nisto levo para a polícia e tal mas depois como também fiquei sem saber se era mesmo a sério se era uma coisa a brincar imagina o metal estava branco não mexes não mexemos não mexemos é pá foi por uma questão para mim foi por uma questão de segurar-se a pessoa sim pá não sei lá sei lá se aquilo tem uma bala não faço ideia estava tudo desgradado ela também já estava toda degradada já de partida mas acho que tenho estado a pensar se digo alguma coisa à polícia olha vi uma pessoal para ali para aquelas mãos pode ser que eles queiram lá ir dizer que estejam com vontade meia hora e subir meia hora eu já nem sabia lá ir ao sítio a pedra exata não é fácil mas é daquelas coisas essa é uma coisa estranha que se encontra no mesmo falência inicialmente inicialmente aquilo foi já vi muito a coisa bizarra na pesca mas uma pistola não tinha encontrado é assim não tinha o formato de uma pistola imagina não tinha o canto estava todas aquilo nota-se que de alguns 100 metros de altura e andou-se trabalhando na pedra e aquele caso já estava só em degradação já estava assim num estado como é que estás a ver com um um passador que não é Fuji sim por exemplo basicamente nesse sentido que aquilo já está a comer tudo acho que agora se fosse agarrar naquilo e estivesse assim conseguia esparir aquilo tudo ao meio tudo em bocados porque aquilo já estava num estado mesmo degradado é daquelas coisas estranhas faz parte é mais uma história não é? olha e se tu me abri-se mas era uma cerveja que a tua chá feia então dá aí não tu estás a beber médias calma por isso é que eu vou mais devagar estou bem-vindos deixa-te lá isso agora espero que os amendoins não façam assim no microfone estamos aqui há quanto tempo a falar? acho que é uma hora e vinte uma hora e vinte aí já aparecemos as beatas da igreja ainda não começaste a dizer mentiras imagina quando tu começaste a mentir calma quando tu está mais à vontade o Flávio é que fala o quê? falas? tu falas? fala quando estou com amigos não está não está se ele tiver mais à vontade começa a falar às vezes vão virar às vezes vão virar então conta-me lá deixa-me lá ver uma mentira uma mentira uma mentira pescai um carapau de três quilos esse é sempre aquele peixe que nós perdemos é sempre o maior e aí pá podia ser um grande peixão e dei para aí dois quilos a um quilo e meio é sempre o maior há um vídeo qualquer foi aquele que nós fomos os dois que ele veio o drone aparece duas ou três vezes o tipo que fez a edição do vídeo e tu diz assim ei pá isto tinha alguns três quilos e setecentos ele a contar é nesse propósito porque o Manoel não fez e eu a ver pelo canto do anjo e o sarco é pá ok tem meio quilo é o que foi mas ele a desar mesmo a dizer ele se falava nunca ouviste dizer o peixe que tu perdes é sempre o maior e eu o que é que ele quer dizer com isto? então porque qualquer pescador que te conta perdeu um peixe é pá disse é um grande abispo o gajo estava a fazer uma grande força disse era um um quilo ou dois quilos ou uma coisa assim do género mas é sempre o peixe que tu perdes é sempre o maior e é verdade estavam aqui a lembrar uma vez que fui à pesca e coincidiu um dia que tu também fostes mas fomos para sítios diferentes depois quando eu acabei a pesca eu telefonei então ainda estás a pescar é pá estou a terminar as coisas onde é que estás? estou aqui pá estou perto eu no caminho estava no alto que me falei 70 ou 80 metros alto a altura e olha lá para baixo vejo o mestre Manel a fazer os seus vídeos as suas coisas para o canal depois é interessante espero um bocadinho por ele encontrarmos ao pé dos cachos porque os cachos ficaram estacionados mais ou menos juntos então que tal correu a pesca é pá só apanhei aqui meia dúzia de peixinhos quando um gajo mostra o alcovo é com cada sargagão de quilo depois passado uns dias fostes ao mesmo sítio com o Rui que ele partiu a ponteira da Verete é pá que a brutidade de sargos ele lá de cima da falésia a ver onde ele estava ia pensar assim como é que se vai para ali não não mas agora também já há as fases agora também já há já saque já saque no material existe uma razão para isso nas coisas existe comecei a pescar pesca do mar com 40 anos ok não tenho muitos anos para andar a conseguir subir falésias e tudo mais se eu quisesse aparecer por mim desculpa se eu quisesse aprender por mim ia demorar tempo daí o curso daí levar a coisa a sério daí cada vez que vou pescar ir com o foco de aprender ou seja vou pescar obviamente vou aproveitar a pesca vou desfrutar mas com um foco muito importante em aprender daí o tema da câmara daí o tema de tomar anotações minhas próprias de pensar o que é que estou a fazer bem o que é que estou a fazer mal de fazer testes em casa a diferentes linhas a diferentes tipos de nós já percebi da maneira como eu dou os nós faz muita diferença a carga que o nó vai suportar todas essas coisinhas juntas fazem muita diferença eu acho que também torna a pesca mais interessante tu teres tu e eu também sou assim acho que todos devíamos ser a coisa de tu estares à pesca e estás sempre a querer aprender porque tu tens aquela parte de desfrutar estares à beira-mar e estares à pesca estou simplesmente à pesca tens porque estares à boia de horas ou estares a umas horas mas se for só isso é bom é muito bom mas tu me teres já que estás ali não estás a pensar mais nada e tens disponibilidade mental pensares umas maneiras de melhorar e trazeres mais uns peixes o meu cérebro e o meu corpo não desligam quando estou à pesca não há hipótese não estou sentado numa cadeira estou sempre a pensar o que é que está a acontecer como é que eu posso melhorar e sempre a mexer rocha acima rocha abaixo e é muito dinâmica a pesca este tipo de pesca é a ideia que muita gente tem do que é que é a pesca ah olha tal por isso é que é desde que ele está lá sentadinho na cadeira porque muita gente pensa que o que ir à pesca é só isso ou seja lança-jogas lá para dentro estás sentado numa cadeira e vai espero que o peixe me vai me morder o uisco muita gente pensa que a pesca é isso não é? é normal o meu desafio para ir para a pesca a primeira vez se você se rejava lá maluco para a pesca porquê? a pessoa comum não é pescador tu vês os pescadores à beira da estrada a pesca vês as canas lá e os pescadores a beber umas menos é a ideia que tu tens do pescador tu não vais levantar às 5 da manhã para ir para uma praia e ver se está lá pessoal a fazer spinning por exemplo e depois o estereótipo do pescador é esse a normal também tinha como eu estava a dizer cada pescador por vezes tem a sua teoria eu acho que é mais fácil ensinar uma pessoa que tenha pouca experiência de pesca do que uma pessoa que já tenha alguma experiência porque assim se eu não tiver experiência e quiser aprender que foi uma das coisas que me levou a adquirir do curso eu comecei a aprender daquela forma comecei a fazer daquela forma hoje respeito essa forma como eu aprendi se tenho resultados dessa forma é dessa forma que eu continuo a buscar eu até me podem dizer que esta forma até é melhor ok tudo bem mas se eu estou a ter resultados com esta eu mantenho-me com esta quando eu não tiver resultados com esta vou experimentar outra forma de ter mais sucesso e isso acontece com uma pessoa que não tem conhecimento ou seja não tem conhecimento vai aprender uma pessoa que já tem algum conhecimento vai logo dizer ah eu não preciso disso para nada é logo a ideia de muita gente porque já pensa que sabe tudo acaba por ficar com a sua e depois se calhar as coisas não são os maus e são os vícios os maus é os vícios que é o que eu estou a dizer é mais fácil aprender uma pessoa que não tem conhecimento e vai adquirir o conhecimento do que o tal pessoa que já tem algum conhecimento acha que já sabe o suficiente e que não precisa de ajuda digamos assim são vícios e não são vícios às vezes dependendo do sítio onde tu estás do sítio onde tu pescas a forma de pescar é diferente a forma de pescar se calhar num pontão vai ser necessário vai ser diferente da forma de pescar numa praia vai ser diferente da forma de pescar numa falésia por isso aquilo que fica descontextualizado uma forma de pescar quando mudas de sítio quando mudas de ambiente que nós podemos chamar de vícios mas a realidade é que se tu conseguires entender a dinâmica da pesca e te adaptares vais ter mais sucesso isso é importante e outra coisa agora estava aqui a ver tens uma decoração aqui da loja está engraçado eu estava ali a olhar para a frente a ver o Nuno e o Rui do curso de surfcasting o Nuno que foi o meu colega já há uns anos ah pois foi fica muito bacana por exemplo eles estão ali com umas fotos com uns douradões pá impressionantes eu não sei se alguma vez vou apanhar uma dourada daqueles e a razão é simples porque o tipo de pesca que me dá para dizer é a pesca de boia que é uma pesca que não está tão direcionada para apanhar este tipo de peixe este tipo de exemplares por exemplo pescar numa praia eles têm muito sucesso eles pescam muito mas não é o meu tipo de pesca não é o tipo de pesca que eu sinta que a mim se calhar um dia se calhar um dia quando eu conseguir já pescar a boia se calhar vou parar à praia mas é assim reconheço esse imenso valor mas não é para mim não é o tipo de pesca que me dá presente o bom da pesca desportiva tu tens pescas para todo o tipo para todo o tipo pesca à mosca que tu tens na rima sei lá a malta mais calona pesca embarcada tu estás ali bancado no pica-pica que eu também já fiz e a maioria da malta já fez pesca de praia adora pesca de praia mas é que eu nem nunca consigo comparar às vezes a malta diz ah gostas mais de surfcasting ou spinning ou boia por exemplo não consigo comparar para mim são coisas completamente diferentes as pescas completamente diferentes eu gosto de todas mas nem comparo para mim é como comparar esportes diferentes sim mas para mim daquilo que eu procuro na pesca que é estar num sítio onde consigo estou a fazer algo que gosto muito gosto muito de pescar e para além disso consome o espaço mental ver o que é que estou a fazer e consigo afastar-me um bocado do trabalho dos problemas que todos temos no dia a dia a pesca de boia para mim é tão exigente a nível mental e físico sim mas é mental é o físico obviamente mas o mental também porque não é só pensar no que é que estás a pescar e como é que estás a pescar e onde é que estás a pescar onde é que metes o pé para não tropeçares todo esse tipo de coisas e essa energia toda que a pesca de boia exige de mim e porque eu comecei a pescar em pequenino numa barragem à boia é o tipo de coisas que a mim me dá enche-me mal me entende pescar à boia tens que ter um foco todo total não sobra nada tens que estar completamente focado e concentrado não dá medo que é o que tu dizes pôr um pé aqui estás à pesca será que posso dar um passo atrás estou a trabalhar um peixe tens que estar mesmo bueno estás hiper focado quando chega a casa e me deito nesses dias é uma pedra para um bocadinho há várias formas onde neste caso pescar há o surfcasting e por aí fora mas tu também para teres resultados na pesca que estás a fazer tens que investir acima de tudo qual é a pesca que tu mais gostas de praticar ou seja se tu mais gostas da pesca aos sargos ou de surfcasting spinning o que quer que seja aquilo ao fim e ao cabo acaba por ser como um outro desporto qualquer tu tens que trabalhar para ter resultado naquele tipo de pesca porque hoje vais para o surfcasting amanhã vais fazer spinning no outro dia vais para os sargos tu chega a uma certa altura que nem a carne nem a peixe nem tens resultado nem aqui nem ali se tu estiveres sempre a praticar o mesmo tipo de pesca acabas por desenvolver-te mais e melhor e os teus resultados são são muito melhores agora hoje está bom vou fazer pesca surfcasting amanhã está bom melhor se calhar vou a spinning no outro dia vai aos sargos chega a uma altura apanhas-te aqui olha hoje não não apanha nada no outro dia também não mas se tu investires sempre naquele tipo de pesca se calhar e trabalhá-las e desenvolver-as se calhar aí vais ter mais resultados principalmente se tens poucas oportunidades de ir à pesca se tens poucas e se começas a variar pelas modalidades todas não pode ser mas por isso é que eu estou a dizer a pessoa tem que definir primeiro qual é o tipo de pesca que mais gosta que é para o desenvolver e aí os resultados vão aparecer hoje em dia a pessoa tem que escolher o que é que mais gosta o que é que prefere é o que eu estou-te a dizer um dia mais tarde se calhar vais deixar já não consegues ir subir ou descer falezes vai-te gostar muito mais e se calhar aí já vais investir mais no surfcasting porque já é uma pesca menos dinâmica mas aí se calhar já não tem costas para fazer lançamentos de jeito são coisas diferentes aí se calhar depois já tem que virar para os pontões pronto já é diferente sei o que eu estou a dizer nos desportos em que qualquer outra pessoa partica um é ciclismo outro é ok outro é o futebol eles têm que trabalhar muito para terem resultados ali claro que sim e nós na pesca é a mesma coisa mas é por acaso é impressionante os resultados que tanto como o Rui conseguem ter é assustador e o Claudio e o Nelson da pesca ao roubal eu sou sincero eu fico impressionado com eles mesmo eu pesquei muitas muitas horas na praia comecei a pescar pesca de praia nem perto nem de longe não tinha nada a ver não havia o conhecimento não tinha o material não tinha nada que eles têm mas o Manuel manda mais vezes fotografias olha o que eles pescaram hoje olha o que eles pescaram eu olho para aquilo e penso assim mas se for à peixaria é que é um absurdo a quantidade de peixe grande que eles conseguem apanhar não estamos a falar de 20 ou 30 roubalos uma noite mas apanham 4, 5, 6 roubalos bons o Manuel diz muitas vezes e faz tudo é muito especializado e é engraçado que é eu se levar uma pessoa aos charcos comigo se eu for ao spinning com alguém e esse alguém não tem experiência esse alguém apanhar 4, 5 5 roubalos é uma coisa perfeitamente normal agora se eu for com alguém aos charcos e ele apanhar 6 ou 7 charcos e eu não apanhar nenhum e o mano morreu porque a pesca do Manuel é direcionada mais para os charcos desenvolveu o conhecimento dele mais nos charcos e o Claudio Nelson é mais no spinning mas uma coisa é certa eu começo a pensar assim o Luís Rebaldo aquilo é um bocado de sorte não sei chegar à conclusão que não é tens que saber o que é que estás a fazer olha eu tinha um bocado dessa ideia e mudei muito a palavra do Claudio eu comprei o curso para perceber também como é que eles o fazem mas tens que saber e é uma coisa é impossível eles sabem muito bem o que é que estão a fazer vamos dizer vamos chamar as coisas pelos nomes o Claudio mete mesmo no olho mete no olho ele deve ter as horas que as quedes todos os nomes que a gente chama quando vê os peixes e as pescas dele eu não sei a média dele eu não sei dizer mas tipo sei lá ele não manda fotografias de robalotes de quilo de dois quilos ele apanha a robalos quatro quilos cinco quilos quatro quilos cinco quilos seis quilos sete quilos mas com uma regularidade que fica assim porra como é que é possível ele sabe o que é que está a fazer ponto final pode haver ali um fator sorte ou outro disto ou daquilo pode ser acredito que sim mas não eles sabem o que é que estão a fazer haja sorte fónix mas eles sabem mesmo o que é que estão a fazer não é hipótese isso foi sorte sorte está bem se ele não saber o que é que está a fazer deixa lá que eles têm que saber é o sítio onde eles estão a pescar eles sabem muito é a amostra com que eles pescam não dá com esta tenta com aquela é o sítio eles têm que saber o que é que estão a fazer não é hipótese porquê? porque eles têm vindo a desenvolver aquele tipo de pesca só assim é que eles têm resultados porque se eles agora fossem duas ou três vezes não deu nada e amanhã vão para os sargos não deu nada aí alguma coisa está mal a grade faz parte principalmente com o spinning a modalidade está a muitas grades mas a média que eles fazem de capturas e o que me impressiona mais é mesmo o tamanho capturas é impressionante sei lá não quero estar a mentir ou a exagerar mas eu acho que eles pelo menos metade das vezes que vão devem apanhar peixe e depois é peixe mesmo e é dois é especialização o Nuno e o Ruinas Douradas ou na praia é a mesma coisa sim e roubá-los porque a praia é a casa dos roubá-los mas realmente faz mesmo para pessoas com muita experiência com muitos anos é impressionante é mesmo impressionante é daquelas coisas que é quase que faz confusão de ver uma pessoa pensando isto é mesmo assim há muita gente que não acredita há muita gente vê as as gesturas físicas e tal e não acredita não acredita porque estão tão distantes da realidade que não acredita são é assim quem não treina muito quem não se especializa quem não e quem não teve a sorte de ter tempo para aprender ou que não acelerou a aprendizagem com curso ou com professores ou o que for é uma realidade diferente e obviamente a minha visão para mim é claro é assim se tu não tiveres nenhum amigo uma pessoa que sabe pescar tu nunca chegas lá é muito complicado há um ditado chinês que diz o tempo é o melhor dos mestres mas no fim mata todos os seus discípulos ou seja tu passas a vida toda e não aprendes gastas a vida toda e não aprendes o suficiente porque é uma coisa tão complexa qualquer uma das modalidades é uma coisa tão complexa que se tu às vezes a malta diz para mim ah curso não é preciso curso nenhum então isto a gente aprende a pescar aprendes aprendes se tu não tiveres um amigo que já sabe que te ajude tu não chegas lá é tudo difícil eu nunca mais chegava lá não dá eu não conseguia aprender passas uma vida inteira e não aprendes estávamos a pescar naquele dia agora por aí estávamos a pescar naquele dia a boia estava a correr por causa do vento em condições normais uma pessoa que esteja ali a pescar o que é que vai fazer? vai meter uma coisa mais pesada para a boia não correr tanto não dá mesmo se tu estás a falar de um pormenor no meio de dezenas deles tu já estás a esquecer do resto de tudo que tu já sabias até chegar a esse momento dessa boia que estavas a fazer tudo bem se fosse em condições normais para ali pescar ali com aquele vento dizia isto aqui não dá nada isto leva-me a vir tudo para ali como é que a gente consegue pescar é logo a ideia Flávio é muito simples é aquilo que eu disse eu quando comecei a tentar pescar no mar a primeira pesca que tentei fazer foi com a cana que tinha daquelas que encoguem ficam com 80 centímetros telescópicas tipo barca gigante e tentar pescar no mar primeiro lançamento depois achou tudo só tinha uma boia volta para casa e depois a seguir fui comprar o material fui tentar e também não deu e tem tudo a ver com com o acelerar imagina que eu vou porque não não tenho antes de me ter no curso dos creches de pesca não tinha conhecidos não tinha amigos meus que se dedicassem à pesca imagina que eu vou tentar fazer isso tudo por minha conta e pá por minha conta tentar aprender sozinho os vídeos que vejo na internet é pá não dava foi o que o Manel fez hoje em dia sequer já buscavam os sargos mas nem de perto nem de longe iria ser o que é ia ser pá ia ser muito sequer a frustração porque depois também começas com algo que tu sabes que gostas mas que ainda não dominas e dizes por exemplo diz a mulher é familiar que eu já vou à pesca e prescindo-nos num domingo estar junto da família e pá e depois vens sistematicamente sem nada também começa a ser frustrante e começas a equacionar as escolhas já estão o tempo que tu fazes não é? daí e o curso numa perspectiva de acelerar a aprendizagem e daí tens que ser humilde tens que ser humilde e perceber que para ter os resultados tens que aprender foi aquilo que eu fiz e treinar muito tive que perceber que realmente estava com poucos resultados e depois de ver vários vídeos do Manel acabei por pá de adquirir o curso tens de ter humildade em perceber que queres aprender para ter algo de mais e depois os resultados também aparecem com a prática não é só aprender aquilo que ele diz no curso porque muita gente se calhar é o que faz isso houve o curso acha que pronto já sabe e depois vamos para a pesca não mas depois aquilo tem que se pôr em prática foi aquilo que eu fiz e acho que tem tido alguns resultados à conta disso e se não fosse o Manel eu não tinha continuado ali outra vez naquele sítio se calhar até já tinha existido para as poucas hipóteses tu tens de ir pescar porque não tens muitas hipóteses por fruto do teu trabalho e da tua vida pessoal se não tivesse um curso não sei como é sinceramente não sei que sucesso é que tu irias ter não dá não sei é muito complicado uma pessoa que tenha um amigo com ajuda que saiba e com ajuda tudo bem tudo bem agora pessoas como a maioria tipo nós moramos em Lisboa moramos longe do mar aquele pessoal que nasceu no mar e mesmo assim por exemplo eu conheço muitos pescadores que são pescadores profissionais de pesca pescam profissionalmente na treineira e quando o mar está muito bravo não podem ir pescam de cana mesmo esses não são grandes pescadores uma coisa é ser pescador profissional de rede outra coisa é ser pescador de cana mas pronto esses pescam percebem as coisas a vida deles vivem ao beira-mar percebem mas pessoal da cidade como nós se tu não tivesse quem tinha sido a pesca eu falo por mim eu quando fui para a pesca pensava mete-se a chumbada para fazer pesa tiras o isque lá para dentro de água e pum mas quanto mais longe melhor e o peixe vai lá e coisa nada mais longe a liera ali era a pesca tinha que se adaptar a ti e não tu adaptaste a pois para mim não havia adaptar não havia não estava dentro de água sabe onde é que eu fazia-se pesca? nas barragens no Alentejo também eu férias chegava lá pá às carpas uma chumbada uns bagues em dois anzóis zumba lá para dentro e depois deitava-me lá uma sobrinha deitava-me lá de baixo uma cerveja à espera que a cana começasse a mexer mas aí não não estava numa de pescar estava numa de estar ali de férias eu respeito respeito muito acho que nem é respeitar não tem nada a ver com isso tipo aquela malta que vai para a pesca para a água doce ou que vai para a pesca para o barco para estar com os amigos para estar a descontrair a ver umas leva umas cervejas para o mar não é bom tem muito valor mas a malta que vai para a pesca eu não quero lá saber se apanha apanho se não apanho não apanho tipo eu na loja falo muitas vezes com os clientes muitas vezes desse caso ah eu não quero saber se apanho maravilha maravilha vais para a pesca quer estar à beira-mar apanhar-se o alvo perfeito e é tão bom exatamente agora se a pessoa quer ter resultados se não aprenderes não tens simplesmente não tens um par de vezes ir à pesca escorguei mal do pesqueiro para chegar a um sítio que imagina posto num sítio em que tu tens de andar 40 minutos a descer e depois chegas lá para ir para outro sítio qualquer tens de andar no mínimo meia hora começa a pescar começa a tentar ver se dá alguma coisa e pá não dá nada já me aconteceu gostar as canas deitar-me lá a sentar lá numa rocha dormir meia horinha ao sol carrega as baterias de outra maneira mas faz parte é tudo bom é tudo bom na pesca até as grados são boas quer dizer as grados não são assim tão boas sabes aquela que a malta costuma dizer que vale mais um mau dia de pesca do que um bom dia de trabalho tu vais estás a beira-mar tentaste pode ser verdade se não gostares do que fazes eu felizmente gosto do que faço sim eu estava a dizer isso estava a pensar a mesma coisa ah pois o que eu faço é pescar ok está bem mas realmente sim mas é mesmo para estar só com os amigos eu por exemplo aconselho a toda a gente como vocês pedirem fazer uma pesca com os amigos no parque é um dia espetacular um gajo estar ali no bar apanhar uns peixinhos havia de ser enganar uns tantos para irem quantos deles é que engodariam peixe eu só não aceito se calhar tenho um certo receio em ir para o barco precisamente por causa e depois tenho que andar ali e dar engoda aos peixes eu por acaso não tenho tendência para enjoar mas eu tenho um colega meu que já foi várias vezes de barco e volta na volta vem tudo cá para fora só fiz uma vez de barco e foi não vos quer mentir há dois anos no Algarve e foi mesmo daquelas para turista foi mesmo o que é que há aqui olha foi os gajos tinham material que não tinha levado nada foi aqueles peixinhos das rochas nem sei o nome daquilo era aquilo não dava para mais porque ele estava a levar era turistas e ele queria que os turistas estivessem ali a sentir qualquer coisa era uma pesca vocacionada mesmo para apanhar uns pargos uma coisa assim tenho curiosidade tenho curiosidade de fazer isso um dia tenho curiosidade de fazer isso um dia uma pesca de barco tinha uns pargos umas douradas assim uns bons peixes mas não é não é aquele tipo de coisa que também um dia inteiro num barco uma pessoa também sai de lá um bocado amassada a minha estatura já fiz muitas dessas para o pargo eu só o facto de pensar para o barco e vomito-me todo o dia todo acho que eu levei muita gente pela primeira vez para o barco que foram comigo era a primeira vez e são poucos aqueles que enjoam e muito menos aqueles que ficam mesmo mal porque há pessoas que ficam mesmo mal há outras poucas que tipo dão uma vomitadazinha e passa comem e coisa e há muitos que não faz diferença nenhuma tens sempre de ter alguns cuidados por exemplo eu nunca vomitei num barco mas começar assim a empatar as ois a olhar e começar a ficar meio coiso já por exemplo o meu irmão não faz diferença nenhuma se estiver no barco e tiver que desembarassar uma pesca passo para o meu irmão e ele desembarassa aí eu começo logo a ficar meio coiso passo para ele e ele não te faz diferença se experimentas agora pesca aos grandes ao pargo às douradas e isso experimentar uma vez porque se experimentas uma vez é como a pesca experimentas uma vez grave mas experimentas duas grave é como a pesca podem chegar em dois não é? sim sim quando se apanha vale a pena e às vezes apanhas dias bons mas é como a pesca tens que ir se distribuir tens que pagar o preço é uma coisa que eu tenho de experimentar tenho curiosidade de experimentar não para fazer-se sistematicamente mas porque acho que deve ser uma experiência interessante estar ali a lutar com um bom par essa parte eu gosto mas pronto cada um é como é eu hoje não tenho paciência para estar um dia inteiro no barco o barco está sempre assim a água ali batia aí tu chegas vais-te-te entusiasmado ao fim de então se tiver a apanhar safias, cavalos safias, cavalos ao fim de uma hora ou duas estou farto de estar no barco e olho para o relógio só falta o dia inteiro tipo a malta vai logo amanhecer eu não faço isso não vou não chegas ao pesqueiro ao amanhecer pescas uma hora ou duas tens um balde cheio daquela rocaria e ela me põe todo cagado está a apanhar peixotes e tu olhas para o relógio ia, só falta o dia inteiro só falta o dia inteiro eu hoje não tenho paciência mas já fiz boas pescas de barco boas pescas de barco por acaso tenho curiosidade uma dessas uma boa pesca de barco mas eu vou ser teu amigo não te vou fazer o desafio como tu fizeste no pau da vassoura não fui o pau da vassoura foi ele era mesmo sem vassoura nenhuma é a mesma a mão esse desafio tem que ir para a frente por acaso eu estou curioso para ver isso isso vai ter que acontecer olha aí está uma boa ideia cada convidado cá vier tem de lançar um desafio ao Manel é pá mas o problema é que eu aceito e depois não tenho tempo às vezes a malta vê os vídeos e vê as cenas pensa tipo então por exemplo num confinamento cada vez que eu ponho um vídeo aí os gais no confinamento está à pesca pá a malta não tem noção nós temos um vídeo que fizemos na Berlenga na Berlenga há dois anos há dois anos e ainda não está editado quando o vídeo sair eles vão dizer arrebentou com o computador de um editor não é? o computador estava sempre a querer achar já arrebentou com o disco é pá não nos essa malta pensa que eu fui à pesca naquele dia e vocês foram os grandes amigos porque foi precisamente num dia que eu estava de serviço que eu não consegui ir com vocês é pá vocês foram eu estava de serviço se calhar foste o regaço numa praga chão a se mete férias que foi o que eu fiz a semana passada na quarta-feira com o Manuel meti um diazinho de férias pá foi não dava mesmo abriu a pesca pá já não ia à pesca desde no meio de dezembro pá não agora para desconfinar a ressaca eu estava aflito estava mesmo aflito mas é eu aceito os desafios e depois até os realizar até estar editados até saírem por acaso é verdade desde que comecei assim a dar mais contigo comecei a perceber o que é que está por trás de todos os vídeos é pá impressionante a logística que este homem leva para o pesqueiro quantidade de câmaras e tudo mais e depois chegar a descarregar os vídeos todos e depois alguém tem que editar e tudo mais é impressionante e às vezes agora menos que se estraga tipo quando tu apanhas o melhor peixe não tens áudio desligou-se o áudio dentro do coleto gravador ou acabou a bateria da câmera ou acabou o espaço no cartão aquele vídeo que ele tem do curso aquele rebalo com 2 quilos com 3 quilos o rebalo-lhe ali um quarto de hora de luta e nós estamos a ver o nariz do Manel pedra do mar até a câmera já não está no sítio e mais não sei das quantas aquilo foi maluco mas esse vídeo é daqueles que até eu fico cansado de ver mas eu acho que ao fim e ao cabo acho que o vídeo parece que ficou mais fixo por estar assim é claro porque mostra que está ali uma luta um descontrole descontrole no sentido em que tens de estar focado é um vídeo que a câmera descaiu e está sempre assim a apontar para o nariz a penca a ponta da penca e os pés e a cana e o Manel a dar uma grande luta e dizer assim amigo espero que estejas a conseguir pegar alguma coisa desta luta e depois de vez enquanto levanta a câmera e a câmera cai outra vez esse vídeo do curso é daqueles foi uma grande luta é do curso do Engodo foi o último é o último curso é o último vídeo do curso quer dizer agora já não é agora já tem novos mas na altura era o último vídeo era quase uns 15 minutos 18 minutos de vídeo foi mesmo mas era de pura luta não é não é estar ali a brincar eu comecei aquilo quase de cor já estou farto de ver aquilo já sei quase o tempo que aquilo demora porque farto de ver aquilo esse vídeo é daqueles que ainda hoje se eu for ver fico cansado só de ver aquilo é é luta do princípio ao fim do princípio ao fim sim sim esses 8 minutos é mesmo sempre luta porque o gajo esteve na Rebeca uma vez ou duas esteve duas vezes na Rebeca saiu outra vez não acredito saiu na Rebeca outra vez o vídeo que tu o outro que tu meteste de um robalo de 5 kg com a linha 020 foi agora no vídeo do tronco de natal não, não, não é o outro é o da gata esse vídeo esse é para meninos comparado com o outro é pá o do curso do Angola daquele vídeo é algo que tu estás a ver e pensas assim já o perdeu mas não o perdeu mas já o perdeu agora depois vai para ali depois vai para aqui é uma batalha o de 5 kg era um pesqueiro que estava super fácil estava ali melhor era impossível só houve um problema da gata que era uma experiência e tal mas estava muito fácil tirar aquele peixe não foi um robalo meu que passou pelo meio da gata e não ficou lá acho que foi ah, isso houve muitos já depois desse também tem acho que chama-se um vídeo tipo chama-se pescaria de robalos ou assim também fui testar a gata pela segunda vez e eu acho que passava por dentro e saiu não ficou esquisito não ficou bem ainda ainda não está o protótipo afinal ainda não sei se tenho coragem de voltar a usá-lo se não peixes mesmo muito grandes é aquilo parece bem melhor para peixes muito grandes mas lá está é um desafio também que às vezes temos estarmos num sítio sei lá 15, 20 metros de altura e conseguir perceber o tamanho do peixe pela força será que ele está a fazer não, é pá tu chegas a um ponto estás a lutar com o peixe às vezes por exemplo os sargos sei lá de 600 800 gramas dão mais luta do que um sargo de um quilo estão mais cabeçadas para baixo parecem ser mais lutadores pelo menos a mim dá-me essa sensação e depois e depois às vezes quando queres levantar o peixe estiveres num pesqueiro alto o peixe parece estar mais longe tu estás a querer levantar o peixe e estás a pensar peixe é muito grande ou então é o suficiente e depois vais e afinal já não dá tomar a decisão de ter ou não o cesto também é aí um fator de muita experiência por trás eu lembro o vídeo que nós fizemos muitas dores se um gajo mete o cesto e perde o peixe ai este peixe tinha saído tantos tantos que eu já já pararia a meter o cesto mas não tinha tripados e eu perdê-los na mesma tens de passar por isso se um gajo tenta levantar a peso parte ai devia ter posto o cesto é sempre assim já perdeste um peixe só dois assim eu já perdi até te disseste ai já não vou arriscar a tirar este peixe já perdi naquele vídeo que tu fizeste que eu levei o drone eu lembro que tínhamos o sol meio de frente e era por acaso era giro formava-se ali um efeito qualquer que o peixe todo parecia maior do que era lembras? quando conseguíamos pôr o peixe à superfície e a grande peixe depois quando vais levantar pá são sargos bons mas não era o que parece não era aquela coisa pá imagina são sargos 600 gramas em vez de ser um sargo de 1,2 kg mas só de ver aquela luta a forma como o pesqueiro funciona tudo isso e essa tomar a decisão de quando meter a gata ou o cesto requer experiência e não perder peixe quando meter não é assim tão difícil quando meter não é assim tão difícil o meter ou não meter é uma decisão mais difícil pá tu sabes que o peixe está ali no limite de peso há aquele limite não é sei lá eu acho até depende eu costumo dizer tipo sargos de 1,2 kg para cima prefiro pôr o cesto é muito relativo porque já não pesas o peixe dentro não dá não dá para pesares e depois também tu sabes que o fio já arreçoou um bocado tem a ver se estás a buscar com 0,24 ou com 0,20 é completamente diferente há muitos fatores que influenciam mas essa decisão de meter o cesto não meter o cesto é sempre dura é sempre dura e não é uma decisão fácil e é aquilo que eu estou a dizer há peixes que dão às vezes parecem muito maiores dão muito mais luta do que outros e tu podes pensar é pá este peixe merece precisa de um cesto e afinal não e depois outro peixe que deu menos luta quando vais levantar fechas o drago começas a enrolar começas a ver a ponteira a baixar e tu a puxar para cima então o que é que se passa aqui e depois do peixe estar no ar pá não há muita coisa que se consiga fazer eu só penso naquele sargalhão naquele vídeo de sargos gigante ok ah já sei custou-me tanto custou-me tanto coitado do bicho porque foi eu estava com medo de partir a marzinha porque a cana estava farta de coisas é de 5 metros sim é pá era um peixe enorme e o bicho não queria enrolar e essa cana é resistente não pá levantei 5 kg com ela voltei um garrafão de 5 kg com ela mas lá está enganou-me parecia-me um sargo sei lá 1,100 kg 1,200 kg o fio tinha acabado de meter à chumbadinha aquilo era direto na boa e quando fui a levantar começou a dobrar a dobrar a dobrar o carrido começou-se a guinchar todo partiu o 30 partiu o 0,30 deve ter ele já estava tocado ou roçou em qualquer hora não, tocou na pedra de certeza porque mesmo roçado o 0,30 aguenta partiu tocou na pedra de certeza tenho que ir na casa de banho que esta cerveja não se compra aluga-se então vamos fechar queres continuar acho que por hoje chega acho que já chego porque temos as cervejas estão a acabar tu começas a ficar com isso para mim é como vocês quiserem eu estou bem já perdeste a vergonha? é, não tenho vergonha por acaso hoje vou agregar uns charcos para o jantar vais hoje? vou agregar uns charguitos para o jantar eu acabaram sábado porque só fui a uma pescaria que foi aquela contigo depois do confinamento fizemos uma grande pescaria deixei para duas refeições em casa e levei o resto todos para a minha sogra já fiz as duas refeições agora tenho que ir apelhar peixe bem pessoal ficou aqui então o nosso primeiro podcast vamos convidar mais malta para aqui e vocês se calhar vão ter que voltar outra vez sei lá vamos ver o que é que isto tem que ir dizer mais digam adeus ali vamos todos dizer adeus ali tchau pessoal tudo que eu tenho tchau pessoal é tão gay